E boa noite pessoal, bora lá, tamo ao vivo já, vamo que vamo, ó, antes de tudo, boa noite aí pro pessoal, chega mais aqui pra uma live aqui, sabadão, The Fire na Veia, não para, vamos dar uma olhada aqui nas pools, ó, hoje especialmente quero tá dando uma olhada aí nas questões das taxas, né, das taxas que a gente vem coletando aqui nas nossas pools de forma geral, isso seria o nosso lucro. E o que é que a gente pode tá fazendo com elas aqui? Tipo, eu acho que é uma pergunta que eventualmente sempre aparece aqui pra gente, né, o pessoal pergunta, ah, como é que você usa as taxas, como é que você reinveste, não reinveste, porque você reinveste uma, você não reinveste outra, então ó, quero tá mostrando a vocês aqui, principalmente na live de hoje, o que eu faço com o lucro aqui das pools, né, teoricamente, como que eu vou tá utilizando cada uma delas, qual a estratégia que eu penso em cada pool aqui, e vamos vendo aqui junto comigo o que é que a gente pode tá fazendo juntos, tá, a gente pode tá fazendo juntos aqui, pra gente tá lucrando sempre aí, conquistando aí nosso, fazendo nossa colheita pra colher lá no Bull Run, né, tipo, que meu Deus do céu, meu Deus do céu, isso aqui que a gente tá fazendo, acho que vai dar muito certo lá na frente, assim, de verdade mesmo. Então, ó, antes de qualquer coisa, já vou abrindo aqui, CryptoFeeds, vamos ver o que que tem de bom, cara, final de semana não tem jeito, né, não tem jeito. É, é, dá uma baixada nas taxas de forma geral, mas eu ainda continuo me impressionando muito com a árbitro, ó. Cara, ela tá conquistando aqui um novo patamar que esses 300 mil aqui, diários de taxa, tá sendo quase que o normal da, 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 da rede agora, cara. Tá muito bom, muito bom mesmo aqui, ó, tipo, de fato, assim, tá muito assimétrico em relação às outras, das outras redes. Cara, aqui, Polling e Optime juntas ficam longe demais, longe demais em relação à árbitro, ó. Então, a árbitro continua aqui, vem mantendo aí, mostrando que veio pra ficar e tá aí no verão da árbitro, cara, chegando com tudo. GMX, a galera não cansa de, de ficar aqui fazendo o trading. Então, ó, taxas sempre geram taxa demais, demais mesmo. Sempre aqui, ó, nessa média aí, tipo, de, aqui, 500 mil de taxas, 400, cara, é um projeto muito relevante, de fato, ali, devolvendo sempre pros token holders, né. Então, isso daqui é uma coisa, assim, que não tem como, cara, não tem como. O projeto tá se consolidando cada vez mais, esse modelo de RealWild tá se consolidando e acho que veio pra ficar, tá, veio pra ficar. Então, vamos ver como é que as coisas vão, é, vão evoluindo aí pra, pra esse protocolo, se vai ter aperto de regulação ou não. Mas, assim, continuo sempre muito bullish aqui, cara. A galera já tá chegando aí no chat, bora lá, pessoal, aqui, ó. Fala, Renan, boa noite, tamo junto, Renan, vamos pra mais uma. Meu grande amigo do Miner, boa noite, chegando, chega mais do Miner. Fala, Bayhomes, Godnet, like, pago, RDNT, sem falta, Bayhomes, tamo junto. Aqui, ó, Mario, Igor, fala, Mesh, boa noite, tô vendo você, é, que minha família, maratonando suas lives pra iniciantes. Cara, muito bom, cara, muito bom mesmo. Pô, sensacional isso daí, sensacional isso daí, cara, fiquei felizão agora, Mario. Pô, tipo, qualquer dúvida, pode botar lá nas, nas, nos vídeos, pode mandar no Telegram, coloca por aqui. Cara, muito bom mesmo, para, tipo, fico muito feliz de ouvir isso. É, olha que gota, lá no finalzinho a gente desenrola uma gota aí pra galera, Henrico, vai rolar uma bela gotita, vamos dar uma olhada aí então, tá? E aí, Pedro Magalhães, boa noite, tamo junto, Pedro. Aqui, ó, Bayhomes, hoje troquei local pro Amstel porque a RDNT tá muito, nossa, Bayhomes, como é que tá aí? Aí, você tá fazendo pool de RDNT, tá, tá só fazendo stake da RDNT, como é que você tá fazendo aí? Como é que tá sendo o seu racional com a RDNT? Tá, tá comprando sempre, tá pegando, é, tá, tá reinvestindo, tá sempre, tá, assim, separando o hold da RDNT, da pool? Qual é o seu racional com ela, cara? Acho interessante, assim, sempre que tem uma galera que tá ali investindo em um projeto diferente, assim, que eu não tô investindo, né? Qual que é o racional de vocês? E hoje, Bayhomes, como eu vou falar, tipo assim, ah, o que fazer com as taxas, né, o que fazer com o lucro, pô, acho que tem coisa interessante aí que a gente pode tá agregando pra galera aí de forma geral. Então, vamos dando uma olhada aqui, ó. Fala, Mário, aqui, ó, vendo você mais que minha família, tamo junto, Mário, tamo junto, cara. Qualquer coisa aí, já sabe, né, precisando aqui, tamo junto. E aí, Pedro, um abraço de Lisboa. Pô, cara, que top, tipo, tô, galera aí de Lisboa, Portugal, tamo junto, vamos pra cima, seja muito bem-vindo, Pedro, Então, vamos pra mais uma. Fala Oliveira, boa noite, boa noite, sempre marcando presença, vamos pra cima. É o povo do mercado tradicional que rasga. Eu quero ver, Domaino, eu quero ver. Tipo, aqui, assim, ó, tô bem satisfeito aqui com o nosso resultado. Pô, o galera do tradicional podia dar uma olhada aqui, né? Tem coisa boa aqui, acho que dá pra diversificar pra cá um pouco. Acho que vale a pena, vale a pena. Então, ó, os lucros da PR não aumentam, né? Não é, Domaino? Os lucros da PR não aumentam, então é isso aí. Bora pra cima, Domaino? Fala, Collab, fogo no chat, tamo junto, Collab. Obrigado aí pelo apoio, vamos pra cima, galera. Então, ó, como eu tava comentando aqui com vocês, galera, chegando com tudo aí no chat, tamo junto. GMX aqui, máquina de fazer dinheiro, máquina de fazer taxas. Mostrei lá pra vocês pelo próprio DefiLive que o GMX, de fato, tá fazendo mais, gerando mais taxas do que a própria Uniswap ali dentro da Arbitrum. Isso daí, assim, é surreal. Realmente, assim, mostra o quão relevante tá sendo o GMX, né? E pra quem já é das antigas aqui da rádio, né? Vem assistindo a gente aí, ó, há um bom tempo nessas lives. Vocês sabem que tinha uma baleia que, costumeiramente, ela, é de uma palavra, cara, eu ficava assim com medo, com medo, falando, cara, esse trader vai quebrar as pernas do GMX, ela vai vir aqui com tudo e vai rasgar e vai, assim, secar o GLP. É o que eu achava, né? Por que você tá falando isso, Rogério? Porque, cara, esse trader em específico, ele fez um trade, ele fez um long, quando a gente tava lá no início do ano, ele fez um long mais ou menos com o Ethereum, tava 1.300. Cara, ele foi fechar esse long, quando a trader tava 1.700 já, era, assim, um long de milhões, cara, milhões. E... Aqui, tá aqui, até quando ele fechou, foi nesse dia aqui, calma, aqui, foi nesse dia aqui, ó, 9 de fevereiro foi quando ele fechou o long, ele fez, quase que sozinho aqui, um lucro, um lucro na GMX de 7 milhões, cara. 7 milhões, assim, tipo, de fato aqui foi um lucro que saiu com tudo ali dentro da GMX. E foi pro bolso dele. E quando a gente veio isso aqui, a gente tava analisando isso junto, a gente pegou a carteira dele e falou, não, vamos acompanhar essa baleia. Um cara que faz um lucro de 7 milhões, uma tacada só, pô, vamos acompanhar e ver o que é que ele vai fazendo aí. Se ele acha que sobe, se ele acha que desce, de fato aqui foi um trade muito bom. E em outros momentos ele veio acertando, só que, cara, é aquela coisa que eu queria mostrar aqui pra vocês, o pessoal já comentou isso lá no grupo Telegram, não sei se o João tá por aí, mas aqui, ó, a carteira dessa baleia que a gente tá comentando é essa daqui. Vamos dar uma olhada? Ó pra cá. Então, tá aqui a carteira da baleia. Cara, quando a gente viu aqui a wallet dele, ele tem aqui 4 milhões de dólares agora. Quando a gente viu aqui, cara, ele tinha 15 milhões, cara. Ele tava com 15 milhões aqui nessa wallet. Agora, ele tem apenas 4. Eu não sei se vocês lembram, depois daquele grande long dele, ele veio tentando apenas fazer short, 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 short. Tentando ali, de fato, shortar o... no mercado, né? E assim, é complicada a situação aqui, porque a gente vê que ele tá shortando, 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 e... Ó pra cá, ó. Short, 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 short. short, continua no short, acreditando que o mercado vai cair com tudo e tá tomando fumo, cara. Ele tá tomando fumo. Ou seja, aquele lucro ali, que ele veio tendo, de certa maneira, na GMX, né? Cara, ele tá devolvendo, tá? Ele tá devolvendo aqui demais, demais mesmo. Na Quinta também, de certa forma, ele tava ali presente. Ele tava fazendo o trade não só na GMX na Arbitron, na GMX na Avalanche e na Quinta ali na Options. Não sei qual foi o racional dele pra dividir. Mas, de fato, aqui, eu fiquei, assim, impressionado com, cara, o quanto ele ganhou e o quanto ele perdeu depois. Porque, assim, ele tá insistindo aqui em fazer short, tá insistindo aqui em fazer short. Cara, pra falar a verdade pra vocês, eu acho que eu achei o Twitter desse cara. Eu achei o Twitter dessa baleia. Deixa eu ver aqui, ó. se eu encontro aqui pra mostrar pra vocês. Eu tinha, pra quem tava me acompanhando, né, eu tenho certeza que eu mostrei pra vocês que eu vi aqui o post, quando ele falou assim, ó, fechei minha posição. Aqui, é esse cara aqui, ó. Andrew Kang. Eu tinha, pelo menos assim, a galera que olha lá os dados on chain, tudo de forma geral, eles imaginam que esse aqui seja o dono da carteira. E aí, ó, tinha um post dele aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tinha um post dele aqui que ele tava falando, ó, vou começar apenas a... Vou começar apenas a shortar. Cadê? Eu não tenho certeza. Deixa eu ver por aqui. Deixa eu ver se eu acho. Mas, cara, acho complicado isso daqui, né? É aquela coisa, pessoal. Aquela coisa, ó. Você vê um cara que milhões na carteira, tipo assim, pô, um cara que botou lá é... Como é? 15 milhões, 16 milhões de lucro em um, dois trades apenas que ele acertou a mão. Eu fico me perguntando se ele não tá batendo cabeça contra a tendência, cara. Assim, ele acertou o long. Deixa eu ver aqui. Não, isso não. Eu tô tentando achar o post aqui onde ele fez. Opa, eu acho que agora já deu de Bitcoin subir. Vou começar a shortar. É... Eu não sei se eu vou achar aqui com tanta facilidade porque ele é bem ativo no Twitter, né? Deixa eu dar uma olhada. Hum, acho que eu não vou achar com facilidade, galera. Mas, cara, isso daqui eu acho que nos dá uma grande lição, né? Porque, assim, eu acho que uma coisa que a gente fez muito certo, eu digo assim, não só eu, mas como vocês aqui me acompanham sempre também, é aquilo que eu falei pra vocês. Cara, não seja louco de pegar uma carteira dessa e tentar copiar tudo que ele faz. Não seja louco, porque, assim, o dinheiro que ele investe, o que ele perde, cara, eu imagino que ele tem alguma gestão de risco. Eu imagino que ele tem alguma gestão de risco. Mas, cara, pra ele sair de 15 milhões e voltar pra 4, nossa, isso é muito complicado, cara. E a gente que tava acompanhando aqui a carteira dele, de fato, via que ele tava realizando prejuízo atrás de prejuízo. Porque, assim, ele botava short, o mercado subia, dava aquelas pampadas. Eu não sei se ele ficava com medo de ser liquidado e fechado, ou algo do tipo. Mas, assim, ele tava com um short aqui muito mais pesado do que isso. Ele tava shortado, assim, com shorts com capital altíssimo, assim, de 500 mil dólares, um milhão de dólares, e shortando 20x, cara. 20x. Então, esse fumo aqui que ela tomou, é aquilo que a gente veio falando aqui há algum tempo já, que, cara, essa baleia tá emagrecendo, essa baleia tá tomando, essa baleia tá encalhada, cuidado. Eu acho que aqui no histórico dá pra, não sei se dá pra ver por aqui, mas realmente, cara, realmente, é uma posição, assim, muito complicada, muito complicada mesmo. Que, pena que eu não tenho aqui o The Bank, o Pro, que eu poderia ver aqui o histórico da carteira dele de forma mais completa. Mas, assim, realmente, é algo assim, complicado, cara, complicado mesmo. Então, toma cuidado com o trade, galera, toma cuidado com o trade. Tipo assim, não vai, não vai na emoção, não aposta seus investimentos, suas pulls, seus short, seu long, apenas emoção, tá? Pô, o cara aqui, ele obviamente, tá batendo cabeça contra tendência, pô, o Bitcoin tá subindo o tempo todo aí, cara. Do início do ano pra cá, a gente só viu, só viu ele subindo aí coisa de, de 70%, eu acho que fechou o trimestre, né? E o cara agora, ele tá querendo shortar. Será que daqui a algum tempo, ele vai shortar e vai recuperar tudo? Pode ser uma possibilidade, mas a gente viu que nesse meio tempo, né, dele querer que, ah não, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, e não cai. Até porque, às vezes, o Bitcoin fica até um pouco mais lateral. Cara, ele tomou um belo fumo aqui, né? Então, pô, acho que foi uma grana, assim, realmente pesada, né? Assim, milhões, cara, milhões de dólares, pô, dinheiro que muda a vida de muita gente, né? E aí, eu acho que realmente é importante falar isso, tomar cuidado. Não vem aqui, não fica copiando aqui o trade do cara, porque acha que ele é o bam, bam, bam ou algo do tipo. Cara, tem que tomar cuidado sempre, sempre. Você tem que pensar na sua estratégia. O que é que faz sentido pra você? Esse tipo de aposta faz sentido no seu portfólio? E se você perder tudo? Pô, não é muito mais fácil você ir em uma forma de investimento que faça sentido, ir investindo aos poucos. Cara, por exemplo, pra mim, faz muito mais sentido o pool de liquidez. Eu não me lido bem com o trade. Pra mim, o pool de liquidez é o que faz sentido. Acumulando os tokens que eu gosto, os projetos que eu gosto. sempre aqui, tipo, às vezes a gente entra no IEL, mas a gente tenta sempre lidar aqui com o IEL de uma forma tranquila, tendo estratégia. Se for pra realizar a IEL, pô, a gente realiza, mas a gente não perde todo o nosso agran, a gente não tá exposto à ruína. Então, acho que isso aqui é um, assim, muito importante o que eu tava falando pra vocês. Eu acho que, na minha posição como criador de conteúdo, cara, tem que tomar cuidado, assim, se você vai vir aqui pra se arriscar no trade, cara, tem como lucrar, assim, tem como usar isso aqui de forma inteligente, mas vai com responsabilidade, vai, assim, de uma forma bem tranquila pra você depois não tá se arrependendo, às vezes, assim, perdendo a grana que você não pode, né? Então, demais, toma cuidado aqui, beleza? Toma cuidado aqui. Vamos jogar aqui no chat, que aí vocês estão falando. Fala, Washington! Aqui, ó, boa noite, fala aí na live, é, pra mim é aqui te ouvindo em Jacaré, Jacaré. tem 75 anos, senhora Nilzete, fala pra ela ser host de Bitcoin ou no Ethereum. Senhora Nilzete, eu deixo aí um convite pra senhora estudar um pouco mais aqui desse mundo cripto e comprar aí, nem que seja um pouquinho, aquele, separar um pouquinho ali do seu capital pra comprar ali, compra Bitcoin, compra Ethereum, eu acho que é um investimento que é interessante, que pode fazer sentido pra você, então, ó, dá uma olhada aí, senhora Nilzete, pede pro Washington te ensinar, fala assim, você vai, ó, senhora Nilzete, agora é verdade, você vai ter que encher a mente do Washington, vai ficar enchendo o saco, bora Washington, me ensina aí que é Bitcoin, me ensina que é Ethereum, vamos ver lá aquele Rogério, como é que faz pool, como é que faz aquilo, então, ó, dá uma olhada aí, vê se faz sentido pra você, tá? É, cara, é um mundo aqui completamente novo, muita coisa nova, diferente do tradicional, mas eu acho que faz sentido sim estar investindo nisso daqui, a gente vem aqui todo mundo junto, compartilhando, muitas vezes a gente tira aqui um retorno bem bacana, tá? Então, pode ser algo bacana assim, veja aí o que é que faz mais sentido, se o seu perfil tá mais pra Bitcoin, tá mais pra Ethereum, então, senhora Nilzete, joga duro aí no mundo cripto, que eu acho que é pra todo mundo, sem fronteiras, o tempo todo, ver aí se faz sentido, tá? Então, ótimo, ajuda aí a senhora Nilzete pra ter a sua missão aí agora, tudo bem? Vamos pra cima, tamo junto. Fala Domainer, os caras não aceitam, a gente chega nesse conhecimento, é foda, vamos ficar no nosso... Sim, cara, é isso Domainer. Assim, tipo, eu não quero forçar conhecimento pra ninguém, tipo, eu tô aqui mostrando pra vocês o que eu faço e compartilhando com vocês, vocês também, é uma troca mútua, né? Pô, eu gosto muito de ouvir o lado de vocês também, com a estratégia de vocês, a gente cria coisas juntos, então, cara, é bom demais, é bom demais, tipo, eu acho que a troca aqui com a comunidade, a gente tá criando algo bem... bem legal mesmo, eu gosto muito da nossa comunidade lá no Telegram, galera, troca ideia, se ajuda, vocês aqui no... no chat também é muito legal, então, só tenho a graça de coração aí por todos vocês que estão falando aqui com a gente sempre, então, é isso aí, vamos pra cima, tamo junto demais, galera. É isso aí Domainer, não tem tempo ruim não, cara, fazendo pôr aqui, botando nosso lucro no bolso, deixa eles lá no fundo imobiliário, não tem tempo não, não tem tempo, vamos pra cima. Fala 1971, tamo na área, e bora pra mais uma, fala Jorge, boa noite, e bora pra mais uma, sem falta Jorge, todo dia sem erro, vai Robson, cara, vamos dar uma olhada aqui nessa... nessa pool do Vai Robson, cara, o Vai Robson tá na RDNT, né, vamos dar uma olhada, back screen, ó, vamos aqui, RDNT, então, vamos ver onde está a RDNT, tá ela aqui, tá ela aqui, então, RDNT, você tá fazendo com Ethereum, né, vai Robson, vamos dar uma olhada nela aqui então, vamos botar o gráfico, vamos inverter o par, tá aqui a RDNT, a famosa RDNT aí do Domainer, Domainer, então, vou falar se eu tô, se eu tô correto, deixa eu analisar aqui teu range, e a gente troca ideia, 3, 9, 1, 8, eu vou botar 3, 9, tá, e aqui, 5, 4, 1, 8, 1, 5, vamos pra cima, cara, um range aqui, 38%, cara, eu acho que o Byroson olhou pro gráfico, tá, ele não fez aqui de olho fechado não, então, legal aqui o range do Byroson, vamos colocar aqui, tá daqui, né, e o outro tá mais aqui embaixo, cara, Byroson, gostei muito do teu range, cara, gostei muito do teu range, eu acho que, cara, aqui, tem um potencial de longo prazo muito interessante, muito, muito bom mesmo, Byroson, cara, eu já te dou parabéns aqui pelo range, tá, cara, aqui, ó, você pode pegar um momento lateral aqui dessa pool, cara, de Ethereum, RDNT, pô, se tá Ethereum, se for tudo pra Ethereum, ótimo, beleza, tranquilo, sem estresse, você tá com Ethereum, ótimo, ótimo token, se tiver com RDNT, é o token que você tá especulando, é o projeto que você gosta, você vai tá rodando ele aí, talvez pegando depois as pernadas de alta dele, então, Byroson, é, cara, gostei, gostei aqui, achei interessante o que você tá fazendo, detalhe importante, pra galera que talvez não entenda aqui desse gráfico, eu acho que, ó, quando você olhar o gráfico, você tem que entender o que ele tá te dizendo, o gráfico aqui, a gente, vamos dizer assim, conversa com as criptos, conversa aqui com o nosso investimento, com esses tokens, com esses projetos, através do gráfico, então, você tem que entender o que ele te diz aqui, ó, eu tô vendo o gráfico de Ethereum, por RDNT, correto? RDNT, então, isso daqui funciona como uma fração, beleza, galera? Isso daqui funciona como uma fração, é como se o R, o valor do RDNT, tivesse dividindo, o valor do Ethereum, por isso que a gente consegue aqui, esses números, 6.000, 6.400, 3.000, e aí, o que é que a gente tem que ficar de olho aqui? A gente tem que entender, que, quando o gráfico sobe, quando esse gráfico sobe aqui, tá vendo esse gráfico subindo? Quando ele tá subindo aqui, significa que o Ethereum tá se valorizando mais do que o RDNT, tudo bem? O Ethereum se valoriza mais do que o RDNT quando o gráfico sobe. Quando o gráfico desce, agora o contrário, quando o gráfico desce aqui, ó, por exemplo, essa pernada de baixa que ocorreu aqui, o que é que isso mostra pra gente? O que é que isso diz pra gente? Nessa pernada de baixa, que teve aqui nesse gráfico, você diz, ih, acabou o RDNT, não, 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 calma. Quando o gráfico desce, quer dizer que o RDNT, se valorizou mais do que o Ethereum. Ou seja, cara, aqui tá um gráfico interessante, se o RDNT acredita, ou se o Byroves acredita no RDNT, ele acha que ele tá num ótimo range aqui, um range conservador, vai gerando taxas aí de forma tranquila, e é uma pool que gera boas taxas sempre, né? Então, ó, Byroves, você aqui, pega aqui um aumento de lateral bacana, lateral bacana, caso corrija, eu acho que não, assim, o RDNT dando certo, né? Cada vez mais ele vai tender a ficar aqui mais pra baixo, achar suporte, eu vou colocar aqui como resistência, né? Achar resistências cada vez ali mais baixas, aqui nesse sentido, pro gráfico ir descendo. E, cara, assim, tá com um ótimo, um ótimo racional aqui pra pegar uma valorização do RDNT, ou seja, se você espera aí um alto no mercado, principalmente, cara, isso daqui tá um ótimo range aí, e também pra período lateral pra você tá gerando taxas, cara. Então, ó, bom range, ótimo racional. E aí você me falou que essas taxas aqui, você pega elas e coloca na Radeon, stake na Radeon. Ah, interessante, Byroves, interessante. Então, você pega a Radiant, o lucro da Radiant, você joga para a, você joga pra Radeon, correto? Cara, legal, legal. Então, ó, o que eu quero falar pra vocês na live de hoje é justamente isso. Ó, o Byroves aí, ele fez uma estratégia interessante com a Radiant, com a RDNT, que ele faz a pool, vai estar ali gerando taxas, com essas taxas ele vai fazer no lucro dele, e com esse lucro, ele fala aqui, opa, fiz lucro com essa pool. E agora, o que é que eu faço com esse lucro? Eu posso reinvestir? Ah, entendi aqui, Não, 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 tá claro, tá claro. Então, beleza, Byroves, entendi. Então, ele reinveste na, na Radiant, mas assim, stake na, tá, tá claro, então ele reinveste aqui na Radiant. Entendi, Byroves, então só corrigindo aí. Então, ele faz algo parecido com o que a gente faz com o GMX, então, certo, Byroves? Ó, ele pega aquela, as taxas do, dessa pool, o que é que ele faz? Ele vai lá no, no protocolo da Radiant, ele vem aqui no protocolo da Radiant, acho que é RDNT, e aí o que é que ele faz? Ó, ele vem aqui na Radiant, ponto capital, ele fala, cara, com esse lucro aqui, ia ser o que eu vou fazer. Vou reinvestir, botar aqui no, no stake da, da Radiant, e aí vou ganhando taxas aqui, cara, sem, sem segredo, super tranquilo, né Byroves? cadê? O Jack Marshall aqui, eu quero ver se a gente acha o APR aqui, cara, muito interessante aqui o APR que, que eu sei ganhar em Radiant, né? Cara, um dos motivos, assim, uma das coisas que eu, é, vamos dizer, que eu fico preocupado, vamos dizer assim, Byroves, com a Radiant, né? É que eu sinto que, o token deles é muito inflacionário, assim, muito inflacionário, tá? Como assim, cara, é, existe um, uma forma de, de você rentabilizar, em protocolos de empréstimo, que se chama, leverage lending. Como é que funciona isso? Como é que funciona aqui, leverage lending? É o seguinte, eu posso, pegar a Dai, é, pegar aqui o Dai, e, é, como colateral, aí, como é que funciona, né? Eu estaria aqui, ó, eu estaria aqui, Byroves, ganhando 1,54, de juros, pra mim, mais 7,33, de, de, emrides, né? Então, eu tô ganhando aqui, ó, vamos dizer assim, 8, 8,87, por exemplo, se eu fizer o stake aqui, de, de Dai, né? só por botar o Dai aqui, ó, eu já ganho 8,87 de APR. É esse aqui que eu ganho. Mas, cara, quando, se você vir aqui e pegar emprestado, você pegar emprestado aqui, esse, esse Dai, ó, você vai ter que pagar, você vai ter que pagar, 10% de juros, mas você ganha 23% em, emrides, cara, então, assim, eles estão te pagando pra você usar o protocolo, cara, que loucura, que loucura. Então, então, pensa assim, pensa assim, como que eles fazem aqui pra, pra rentabilizar isso daqui de forma que, você ganha, você faz um loop aqui, faz esse leverage lending. Cara, você vem aqui, coloca o Dai, pega a Dai emprestado, e aqui você já tá ganhando. Com esse Dai emprestado, você coloca aqui de novo, coloca mais, mais Dai como colateral. Colocou mais Dai como colateral, agora você pode pegar mais emprestado. Então, se você tá pegando mais emprestado, agora você pode fazer o loop aqui. E enquanto você faz isso daqui, ele já deixa aqui o quanto você consegue ganhar. Cara, você quer ganhar 98% em, aqui, você quer ganhar 98% em stablecoin, usando stablecoin entre astas, né? Você quer rentabilizar 98% aqui, com o stablecoin, cara, na Riot, a gente dá pra fazer isso. Com esse leverage lending, ou seja, é como se você estivesse se alavancando no empréstimo, porque você ganha por pegar emprestado. É loucura, mas é de fato o que ocorre aqui. Então, cara, isso daqui é muito louco, então, ele até já deixa aqui, mostra pra você aqui, como você pode fazer isso, né? E pra quem quer saber mais sobre leverage lending, você pode então olhar aqui, no DeFi Lama, aqui, leverage lending. Ele já pega aqui pra você, vários protocolos em que você pode estar fazendo isso. Aqui você faz esse loop, o tempo todo fazendo loop, e... Cadê aqui? Deixa eu clicar aqui pra ver se eu... Pronto. O tempo todo fazendo loop, aqui, ele mostra aqui os diferentes... Redes e protocolos, você pode estar fazendo isso, né? Acho que a Riot nem aparece aqui. Por exemplo, fazendo isso na D4, você consegue ganhar uma boa rentabilidade aqui com o SDT, como exemplo. Então, é algo bacana. Teve alguém até que comentou isso com a gente, na live passada, comentando sobre aqui a Aave, com aquela questão lá do SDT, né? Então, aqui eu achei bem interessante. A galera, como aqui o SDT tava com a PR bem grande, né? Então, eu poderia pegar o 3TB coin aqui emprestado, e depois jogar pra o SDT e fazer esse loop, poderia ser uma opção. Seria um exemplo de leverage lending. Só que agora, o APY já, enfim, já normalizou, né? A galera botou aqui bastante stake, não tem mais como fazer isso por agora. Tudo bem? Mas, isso daqui ocorre na RIDGE, cara. Ocorre na RIDGE. Então, eu acho que é uma boa falar sobre isso aqui. Eu acho que eu nunca expliquei a fundo a vocês como é que funciona o leverage lending aqui. E aí, vocês me perguntam, Rogério, cara, 98% em DAE, sem precisar acertar a range, sem precisar tomar, ficar com dor de cabeça, só vendendo aqui, talvez, esse RIDGE. Cara, por que você não faz? Eu, aqui, volto pra mesma história, galera. Cara, o mercado tá muito frágil, eu não confio ainda, eu não confio ainda que eu tô falando pra vocês, ó, a RIDGE, a Vela, todos esses nossos, até a Camel, acho que eu gosto muito da Camel, gosto muito da Grail. Cara, eu não tô confiando tanto pelo momento atual do mercado, que é um bom momento pra eu estar me arriscando aqui. É o que eu vou falando pra vocês. qual o único protocolo de, qual o único protocolo de empréstimos que eu uso? Cara, eu só tô usando a AVE. Eu só tô usando a AVE. Porque, pra mim, pra mim, né, me expõe isso daqui, eu fico risco a um exploit nesse protocolo novo, eu fico risco a um hack, todo esse tipo de coisa. Então, se eu fosse estar usando aqui a RIDGE, eu estaria, acho que apenas nas pools, e investindo aqui, né, eu acho, deixa eu ver aqui o dashboard, eu queria ver onde é que eu consigo ver aqui o stake de RIDGE, não tô achando. Deixa eu ver aqui se eu acho com facilidade. GRIDGE, BY, tá, o que é isso aqui? Não, não tenho entendido. DAO, mais, deixa eu ver, Ué, cadê? Cadê o stake da RIDGE, aqui? Eu tô, eu tô viajando aqui, então vou fazer alguma coisa errada. É, acho que eu não tô achando aqui agora, não. Mas, assim, é um protocolo, assim, que tem uma solução muito interessante aqui pra, pra empréstimos, muito bom mesmo, muito bom, muito promissor. eu acho que tem tudo pra dar certo, mas é aquela coisa que eu falo pra vocês, eu, cara, eu sou muito conservador, acho que nas minhas posições, nas minhas operações, tá? Muito conservador mesmo. Eu já tenho uma estratégia traçada, eu pretendo ir seguindo ela, arrisca o máximo que eu posso aqui. Mas, assim, ah, Roger, você tá dizendo que a estratégia do ByHoff's é ruim. Cara, eu acho que é muito boa, tipo, ele, pô, gostou do projeto, realmente o projeto é muito interessante, tem um grande potencial. E aí, ele vai aí, vai fazendo o stake dele de Raj, pode estar ganhando aqui bastante coisa, pode estar tirando aqui um lucro muito bom, né? Muito bom mesmo. Aqui, o cara já faz o loop pra você, é isso mesmo? Nossa, aí aqui, aqui não vou, tá? Se ele faz isso aí mesmo, aí, interessante. Ó, não sabia disso aqui, não. Repository, pô, bacana, bacana. Então, o Raj, de fato, tem alguns pontos interessantíssimos, interessantíssimos, gostei de ver. Mas, é isso aí. Então, pessoal, eu vou fazer um exemplo agora com vocês, então, antes de seguir aqui com os comentários. Um dos exemplos que eu gosto de fazer, né? Por exemplo, por exemplo, essa pôr aqui de Ethereum com GMX, vocês veem aqui, eu já tô nela aqui há, cara, 15 dias já, né? Cara, ela já me gerou aqui, ó, 200 dólares de taxas. 200 dólares de taxas. Ela é uma pool que eu comecei, deixa eu dar o zoom, pronto. Eu comecei com ela monoativo, tá vendo aqui? Comecei com ela monoativo, apenas com Ethereum, apenas com Ethereum. Então, esse aqui foi meu investimento inicial. E, ela é uma pool que eu não gosto de reinvestir as taxas nela. Não gosto. Por quê? Primeiro ponto, porque ela é uma pool que, por eu ter feito monoativo, se eu reinvestir aqui, começar a colocar aqui, Ethereum, o GMX, Ethereum, o GMX, o Ethereum, o GMX, os ativos investidos vão começar a ficar diferentes. Eu vou, vai ter aqui como se tivesse GMX investido, tá? E, e por tá, tá aumentando aqui o GMX, tá aumentando aqui o Ethereum, isso atrapalha a minha organização. Eu prefiro deixar, é, esse investimento clean. Esse aqui foi meu investimento, meu investimento inicial. Apenas coloquei esse Ethereum aí e acabou. Acabou. Então, não tô investindo, não reinvisto aqui as taxas nela. Rogério, o que é que você faz então com o seu lucro, com essas taxas aqui, dessa pool de Ethereum com, com o GMX? Então, pessoal, sigo sempre aquele racional que eu falo pra vocês. Que, pra mim, GMX, é, tem um potencial muito grande aí. É uma máquina de fazer taxas. Uma máquina de, cara, de fato, assim, é surreal, o quanto o dinheiro ela dá pros token holders, né? Eu acho que ela tem muito a crescer ainda, de estourar ali a tampa, de se tornar um dos projetos talvez aí mais promissores aí no nosso mundo cripto. Por ser assim tão relevante na questão de taxa, né? Então, o que é que eu faço com o GMX? Como ela tem esse potencial explosivo, eu não quero investir em GMX aqui na minha pool. Não invisto o GMX na minha pool. Porque se eu colocar o meu GMX de hold nessa pool, o que é que acontece? O GMX dispara, a pool me joga toda pra Ethereum novamente, e aí eu perco a valorização do GMX que tá tendo uma pernada de alta. Tá tendo uma pernada gigante de alta. Então, se ela tá tendo uma pernada gigante de alta, cara, eu queria que esse GMX eu aproveitasse 100% dessa pernada de alta. E aí, o que é que eu faço, então, pra, vamos dizer assim, misturar um pouco, né? Fazer a pool de GMX e também aproveitar uma grande valorização caso isso venha a correr lá no futuro. Eu coloco aqui, eu venho mostrando pra vocês como eu faço, né? Tudo o que eu farmo de GMX, eu coloco aqui no stake. Sempre, 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 sempre no stake. Então, o que eu pego aqui nas taxas, eu vou fazer aqui pra vocês agora. Então, eu acho que isso daqui tá muito parecido com o racional aqui do Buy House. Por exemplo, o que ele faz com a RDNT Ethereum é o que eu vou fazer agora parecido aqui com a minha Ethereum GMX. Então, eu venho aqui, coleto minhas taxas, coletar. Então, eu tô pegando aqui Ethereum e GMX, tá? Provar aqui. Pronto, peguei. E aí, o que é que eu faço, cara? Venho aqui direto, sem erro, stake, clico aqui, vou fazer o stake desse GMX. Firmar aqui. Pronto, já tá aqui em stake. Mais GMX aí pra tá rodando aqui pra gente. E a outra, o outro ponto interessantíssimo aqui, né, é que tem esse ponto aqui, ó, que, quando eu faço o stake do GMX, né, o que é que eu ganho? Eu ganho aqui 5.84 de Ethereum e mais ou menos 2% em GMX que vai entrar ali em investing, né, que é esse GMX que eu vou poder coletar ele lá na frente depois que o período de investing aqui tiver acabando. Então, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e fazer o compound, ó, eu vou pegar, reinvestir todo esse GMX aqui que eu ganhei, todo esse Ethereum que eu ganhei, vou botar aqui pra fazer o compound aqui como chama, compound. E aí, olha que interessante, quando eu faço esse compound aqui, todo esse GMX que eu ganhei, todo esse Ethereum que eu ganhei, o que é que acontece? Ele vai tá aumentando aqui meu APR. Então, eu fiz aqui o compound, cliquei no compound, pronto, já fez. Aumentou meus pontos de multiplicador aqui, meu ponto de multiplicador. Então, agora, tá vendo que meu APR aumentou? Foi pra 8%. Então, eu tô recebendo um boost de Ethereum aqui, ó, eu tô recebendo um boost de Ethereum aqui de 0,27%. É como se, assim, eu tenho de GMX aqui em stake 5,16%, mas é como se o que eu tivesse ganhando, eu tivesse ganhando com 5,52 tokens. Cara, isso aqui é muito bom. No longo prazo, isso daqui, isso daqui vai fazer toda a diferença aqui pra gente. Cara, vai ser muito bom que eu tô aqui boost por centros, né? Pô, tô tendo um boost aqui interessantíssimo. Cara, vou deixando aí, vou reinvestindo, depois quando esse GMX estourar aqui, ó, a gente vai pegar toda a valorização dele, então, ó, vamos deixando aí, vou deixando aí, vou reinvestindo. Cara, tranquilo demais, tranquilo demais. Então, essa é uma da sorra, você vê. Então, um detalhe, né? Peguei aqui as taxas de novo, ó, o GMX já coloquei no stake, e agora com o Ethereum, vou mostrar aqui o que eu vou falar pra vocês no Ethereum, mas antes, deixa eu dar uma passada aqui nos comentários pra trocar ideia com vocês. Tamo junto. Vamos lá, vamos lá. Fala Washington, Dumaia, fala ao vivo aí pra minha mãe investir aos poucos no BTC ou Ethereum pra reserva de valor, vários bancos quebrando. Pô, exatamente, ó, exatamente, então, pra senhora Newsette, senhora Newsette, assim, é realmente, assim, acho que o futuro aqui de bons investimentos de forma geral, os investimentos tradicionais, cara, você vê muita coisa aí quebrando, caindo, por exemplo, senhora Newsette, se você tivesse investido ali em um pouco de Bitcoin em um preço muito bom ali no início do ano, do início do ano até hoje, já houve aí um aumento, né, tipo, de 70% do Bitcoin, foi, assim, um performance que apenas o Hold, ó, nem precisa fazer isso aqui de push liquidez, se você não entender muito bem, não precisa estar inventando moda, só comprar o Hold ali pro longo prazo já funciona muito bem, então, quem comprou ali no início do ano já teve aí um ótimo resultado, então, ó, de fato, acho que vale o estudo, então, ótimo, ajuda aí a senhora Newsette a sua missão aí, então, tá, cara, tamo junto, fala, Dani, boa noite, sábado também é dia de conhecimento sem falta, Dani, tamo junto demais, bora correr, tamo junto, boa noite, cara, que Rogério, acho que chegou até mais de 17 milhões, cara, de fato, aqui essa baleia, ela, assim, quando tava ganhando era um gênio, agora que tá perdendo fica aí complicado, né, então, realmente, é delicado demais a questão do trade, tem que ver com bastante cautela e responsabilidade pra antes de cair de cabeça aqui pra fazer longs e shorts com muita grana, né, aqui, bora, Everton, o Enas Night, pra cima, Everton, tamo junto, Cripto Nervoso, seja muito bem-vindo, boa noite aí, cara, vamos pra mais uma, boa noite, boa noite, turma, bora, sem falta aqui, like dado, tamo junto, Cripto, pô, acho que qual nome, é, assim, do seu tamanho aqui, Newzete, pô, é que, jacara aí, pô, legal demais, pê, Mario Eagle, será que ele tem um plano? Cara, então, assim, no início do ano eu diria até que tinha, né, mas agora acho que o plano dele tá só perdendo aí, não sei o que tá acontecendo não, cara, essa Will aí tá se lascando, bacana, porque, além da perda de choque, a gente tá perdendo com taxa, sim, de fato, cara, vai ali comendo aos poucos, né, então é bem complicado esse detalhe aí, não tem que tomar cuidado demais, tem que tomar cuidado demais, tá, não tem jeito, falou, acho, é, meu maior, tá, tamo junto, Dumaire, ó, senhora Newzete, senhora Newzete, pô, obrigado aí por tá vendo a live, tipo, pô, você é muito bem-vinda aqui, então, se quiser estudar mais sobre criptomoedas, ver aqui um pouco mais sobre cruz liquidez, outros projetos, você é mais que bem-vinda, tamo junto, senhora Newzete, é, então, qualquer coisa, a gente pediu mais dúvidas, pede aí pro watch, o watch escreve aqui, a gente responde aí pra você, tudo bem? Eu tô nervoso, os oito likes, agora tá, tá, isso aí, cripto, ó, galera, tem que dar o like, ó, o cripto tá nervosíssimo aí, ó, se vocês não deixarem o like aí, não vai dar certo, vamos pra cima, fala Vinícius, boa noite, tamo junto, é, onze alasca, onze é que é demais aí, meu grande amigo, Luiz Mauro, boa noite, tua novela, tá demais, Luiz, vamos pra cima, vamos pra mais um aqui, bora deixar o like, tamo junto, Vinícius, Fábio, boa noite, Fábio, Rogério, bora pra mais uma, sem falta, Fábio, oitei gota do touro, do seu matrimônio, cara, eu não sei se eu tenho ela em outra carteira aqui, cara, eu vou até dar uma olhada aqui, eu tenho outras gotas aqui, eu vou ver, se tiver mais gotas aqui, eu sorteio também, sorteio também, aqui, eu já falei aqui, senhora News X, pô, tamo junto demais, fala Everton, trocentas guias abertas, que agonia, cara, é assim, acho que com o tempo você se acostuma, vou fechar umas três aqui, só pra dizer que não fechei, mais uma, mais uma, vai, então eu vou fechando aí aos poucos, mas assim, cara, tudo que eu tenho de cripto tá aqui, cara, eu meio que eu sei onde tá tudo aqui, senão, quem me perde depois sou eu, quem se perde depois sou eu, e aí Mário, cadê aqui ó, Rogério, desculpa a pergunta de lei, mas pode falar um pouco sobre ele, se eu tô numa pool, e se você sai do range, não significa que, apenas sua liquidez pode ser trocada por uma das moedas, Mário, a forma mais legal de você entender Eri é o seguinte, eu sempre gosto de fazer uma analogia pra casa de câmbio, como é que funciona a casa de câmbio, Mário, por exemplo, vamos dizer que você decidiu ir lá pros Estados Unidos, você vai pra Disney com sua família, então, então, se você vai pra Disney com sua família, Mário, você tem que passar na casa de câmbio, que você tem que trocar o seu real, né, trocar, porque você tem, você tá no Brasil, você ganha em reais, então, você tem que trocar o seu real por dólar, e aí, na casa de câmbio, eles trocam pra você, eles trocam, você pode ir na casa de câmbio, que eles falam, não, pode vir aqui, Mário, eu troco pra você esse real aí por dólar, eu compro aqui, é, vamos dizer assim, eu faço essa troca, mas, essa troca só ocorre porque a casa de câmbio, como é que a casa de câmbio ganha dinheiro, Mário? Eles cobram a taxa, e às vezes, assim, tem uns que cobram a taxa de 3%, 3%, entendeu? Então, quando você vai comprar o dólar, pra você viajar lá com sua família, pra Disney, vamos pensar assim, você não tá pegando ali o, vamos dizer assim, o preço de, de custo do dólar, né? Então, o seu real, você vai pagar a mais do que o dólar, tipo, você tá pegando por um preço a mais do que o dólar, porque parte, é a taxa da casa de câmbio, que é como ela ganha, como ela se mantém aqui, lucrando, tá? Então, é assim que você ganha as taxas de uma pool. Agora que você entendeu, que eu expliquei essa parte aqui da casa de câmbio, imagina como se fosse uma pool nossa, como assim uma pool nossa, Mário? Por exemplo, imagina aqui, Ethereum, com dólar. Então, como é que você ganha dinheiro no pool de liquidez, Mário? É isso, cara. Quando alguém vai lá no swap e quer comprar ou vender Ethereum, você tá aqui, ganhando um pouco de taxa, porque você colocou seu dinheiro lá pra ser liquidez. ou seja, se você tá lá na taxa de 0,05%, por exemplo, e aí tem muita gente transacionando, você vai ganhando bastante dinheiro, porque você vai ganhando as taxas aqui de Ethereum, de dólar, isso só ocorre porque você colocou seu dinheiro pra trabalhar como se fosse a casa de câmbio, Mário. Então, Mário, por que que eu expliquei isso pra você? Porque você tem que entender de onde é que nasce aí o hipermanent loss. Então, se você tá numa pool aqui, imagina aqui uma pool de dólar com Ethereum. Então, tá aqui o range da pool, e você fez a pool aqui, aqui, 50,50. Você tá entrando aqui, metade Ethereum na pool, e metade dólar. E aí, Mário, vamos dizer que a pool, o Ethereum se valorizou, ou seja, a pool deslocou pra esse lado que você ficou 100% dólar. O que que acontece aqui, Mário? Quando você vê aqui 100% dólar, você vai ficar com o dólar, mais as taxas aqui, a pool saindo pra cima, vamos pensar assim, com o Ethereum se valorizando. Você vai ficar 100% dólar, mais as taxas que você ganhou. Mário, o que é IL? O que é IL? É isso aí que você tem que entender. O IL é, esse dólar mais taxas com que você saiu aqui, vale mais do que a sua posição inicial? Essa é a pergunta. Essa é a grande pergunta, tá, Mário? Porque assim, o que você tem que entender da pool de liquidez é o seguinte, a pool sempre desloca pro ativo que tá mais desvalorizado. Ou seja, quando você tava aqui no seu momento inicial, você marca o zero aqui na sua pool, quando você montou ela, e ela deslocou aqui pra ficar 100% dólar, o que é que aconteceu? Então, Mário, pra isso aqui acontecer, o Ethereum precisa subir. Ou seja, pensando lá no racional da casa de câmbio, é como se todo mundo quisesse comprar Ethereum, tá todo mundo procurando Ethereum e querendo comprar Ethereum. quem é que tá disposto a vender Ethereum então? Você, Mário, porque você é o contra-mercado. Ou seja, se a demanda pelo Ethereum aumentou, e agora, tipo, tá todo mundo comprando Ethereum e o valor dele tá subindo, então, ó, você tá indo pro token mais desvalorizado. Ou seja, você tá pegando o seu Ethereum, dando pro pessoal, que o pessoal tá comprando na sua mão, na pool, né? Então, você tá permitindo que o pessoal compre ali aquele Ethereum que tava dentro da pool, desde que eles paguem aquela taxa. Então, Mário, aqui isso começa a surgir o YEL. O que é que é o YEL? Quando você fica aqui com dólar mais taxas, a pergunta é que você tem que saber é, esse dólar mais taxas é, vamos dizer assim, em capital, em relação ao meu hold. Se eu tivesse apenas segurado aqui esse Ethereum inicialmente, eu teria, ganho mais do que esse dólares mais taxas que eu ganhei. É aí que você sabe se o YEL surgiu, valeu a pena ou não. Porque o Ethereum, quando você colocou ele aqui, ele valia um valor X. Mas pra ele chegar aqui, ó, pra ele chegar aqui nesse momento, pra ficar aqui 100% dólar, ele, vamos dizer assim, ele se valorizou. Ou seja, ele tava X mais 30%, por exemplo. Então, essa valorização aqui do Ethereum valeria mais a pena se apenas segurar aqui o Ethereum que você tinha inicialmente, ou as taxas foram tantas que você rentabilizou mais do que o hold? Essa é a grande pergunta, tá, Mario? É daqui que surge o YEL, cara. É daqui que surge o YEL. Então, se as taxas superaram, superaram aqui o seu hold, cara, então foi uma pull que valeu a pena, porque, ó, se você for trocar ali as suas taxas e aqueles dólares pra tentar voltar pra aquela posição inicial, você teria mais dólares, mais Ethereum do que você começou. Então, isso daí é o básico do Market Maker, Mario. É isso daqui que acontece quando a gente tá fazendo aqui as pulls, tá? A gente tá aqui fazendo as pulls. Esse é o racional, cara. Então, por exemplo, só pra completar aqui tua pergunta, tá? Quando eu venho aqui, ó, e faço aqui uma pull de 100% Ethereum, eu começo ela aqui apenas com Ethereum. E aqui, e é uma pull de Ethereum com GMX? O que é que isso significa, Mario? Isso significa que se o GMX começar a se desvalorizar mais que o Ethereum, minha pull vai começar a entrar no range e meu Ethereum vai começar a ser trocado por GMX. Vamos aqui. Aqui seria o ponto, por exemplo, em que eu teria 50% de Ethereum, né? 50% de GMX. E esse range aqui é você que escolhe lá quando você monta a sua pull. Entendeu? Então, esse aqui é o racional, cara. Ou seja, se eu chegar aqui desse outro lado, 100% de GMX, vai ser porque o GMX se desvalorizou muito em relação ao Ethereum. Então, se o Ethereum for usado pra comprar todo esse GMX aqui. Se o GMX voltar a estourar, der uma pernada de alta, cara, você vai voltar com tudo aqui pro teu Ethereum, vai voltar com ele tudo e vai gerar muitas taxas. Enfim, todo esse vai e vem aqui que você faz aqui, vai pra lá, vem pra cá, fica com mais Ethereum, fica com mais GMX. Esse vai e vem, Mário, você vai ganhando taxas, cara. E é aqui que você vai fazendo o seu diferencial que você vai lucrando bastante aí com a pull de liquidez. Cara, então, o racional seria isso daqui. O racional seria isso daqui. Então, é assim que surge o IELE, que o IELE tá aqui dentro. De fato, você é o contra-mercado aqui sempre quando você tá fazendo pull de liquidez. Então, você tem que entender que você tá sempre comprando o token mais desvalorizado, por isso que você tem que tomar cuidado na remontagem, por isso que você tem que ter cuidado como você monta, como você desmonta, e pra você não tá realizando lucro nem tá queimando seu capital aos poucos, entendeu? Por isso que também você tem que estar de olho aqui no reverse. Então, Mário, é isso daqui. É isso daqui que ocorre, tá? É assim que funciona aqui a pull de liquidez de forma geral. É daí que surge o IELE, é daí que você vai entendendo as coisas de forma mais tranquila. Beleza? Cara, se tiver qualquer dúvida é só mandar aí. Eu acho que isso aqui é muito importante porque eu sei que tem gente que muitas vezes faz pull de liquidez e não sabe o que é que tá acontecendo. Porque, assim, isso daqui é uma ferramenta muito importante aqui pro nosso mercado, né? Por exemplo, é como se você fosse uma Binance, Mário. Tipo assim, uma Binance ganha dinheiro e com o volume das transações, né? E aqui, a gente consegue ser isso aqui de uma forma descentralizada, cara. Isso aqui é mudança de paradigma total. Então, eu acho muito legal, eu gosto muito, eu faço pulls aqui o tempo todo, eu tô sempre fazendo pull, né? Mas é importante você entender a ferramenta porque, cara, quando você entende a ferramenta, você sabe que você pode ganhar de volta, você sabe qual pode ser seu retorno. Então, estuda bastante, toma cuidado, vê aí o que faz sentido e o que não faz sentido pra você e mete ficha, cara. Beleza, Mário? Tamo junto. Por 1971, tamo junto. Aqui, cripto nervoso. Bora, galera, fortalecer o Rogério, continua, conteúdo sempre incrível, senta o like. Pô, tamo junto, cripto, obrigado aí pela força. Então, galera, deixa o like aí, se inscreve, e vamos pra cima. Marcia Camaro. Boa noite, Rogério, por favor, poderia explicar as informações da plataforma do Reverse? Marcia, a gente tem mais de uma live aí só falando sobre o Reverse, tão importante que ela é, de tão importante que ela é. Então, eu vou pegar aqui, eu vou explicar pra você rapidamente os pontos que eu acho mais importantes, mas assim, uma das lives importantíssimas, assim, não tem como não ver isso daqui, é... calma, deixa eu achar ela, cadê? Aqui, essa live aqui, eu faço a comparação entre o... entre o Reverse e o APY Vision. Então, é muito legal estar vendo isso daqui, tá, Marcia? Muito bom mesmo, muito importante, porque assim, são ferramentas que te ajudam a saber se você está lucrando ou não com... se você está lucrando ou não aqui com essa... com as puxas de liquidez de forma geral. Porque muitas vezes, a galera vem aqui, vem aqui, por exemplo, pra ver aqui, já ganhei 180 dólares. Cara, não é assim. Não é assim. Tem o IL aqui por dentro, aqui por trás. Então, se o cara vem aqui e te mostra só a pool, te mostra só a taxa, cara, às vezes ele pode estar te enganando, pode estar atiçando a sua ganância, mas... porque isso aqui dá uma sensação que às vezes você só está ganhando, quando na verdade não é isso. Tipo assim, longe de ser isso. Então, por exemplo, se você for ver aqui a Lido com a Ethereum, é uma pool que ela está em um momento de IL. De IL. O que é que ela está me dizendo aqui, Marcia? Eu vou trazer aqui para você. É uma pool que eu investi apenas Ethereum. E agora, eu estou com quase 100% Lido, que é a outra moeda aqui do Parna. Então, nesse racional aqui, Marcia, é como se fosse o seguinte, se eu tivesse apenas segurado o Ethereum, eu teria 196 dólares a mais. Aí, o que é que... Qual a vantagem de fazer a pool, né, Marcia? É você ganhar as taxas aqui nesse meio tempo. Que é nesse racional que eu acabei de explicar aí para o nosso amigo Mário. Então, Marcia, as taxas foram maiores do que o IEL desse Impermanent Loss que eu expliquei agora como é que ele surge? Cara, não foi. Ou seja, se eu tivesse feito o Hold apenas do Ethereum, teria sido muito melhor do que ter feito essa pool nesse momento. Se depois, ali do estourar, subir para cima, a gente farmar mais taxas aqui e aí começar a dar lucro, aí sim vai ter valido a pena. Mas nesse momento, o cara que vem aqui e te mostra que está só... Se eu viesse aqui e falasse, não, já ganhei 182 dólares. Não, isso aqui não é verdade. Ó, eu teria um desempenho melhor se eu tivesse apenas segurando o meu Ethereum nesse momento aqui. Eu ainda posso esperar a pool, posso esperar talvez uma alta da Lido e... E, Marcio, assim, aí isso daqui começa a entrar no lucro, eu tenho um potencial de toda essa taxa aqui virar lucro para mim. Quando é que isso vai acontecer? Quando o Lido subir mais do que a Ethereum, eu vou voltar para esse Ethereum inicial aqui. É mais ou menos esse o racional, tá? Esse é mais ou menos o racional aqui que a gente utiliza nas pools. Então, você vê aqui o Divergence Loss seria o IL. E por que chama IL, né, Marcio? Por que que é Impermanent Loss? Por que que é Impermanente? Porque se eu esperar e a pool virar para o lado que vai me dar lucro, só se torna permanente o ganho, a perda, no momento que eu fechar e vender as coisas aqui. Esse é o racional. Esse é o racional. Então, é assim que funciona, tá? O basicão aqui do Reverse é isso. Ó, tá no vermelho, você tá perdendo, o Hold seria melhor. Tá no verde, cara, se o Apple tá dando legal, foi melhor do que você ter apenas ter holdado ali o seu token. Então, assim que você pode estar seguindo aqui pelo Reverse, tá, Marcio? De resto para ótimo, eu recomendo demais você dar uma olhada ali naquela nossa live completa que eu falo também aqui do API Vision, que é outra ferramenta muito boa, varia muito aí para, assim, escolha e escolhas que o pessoal possa fazer aqui para estar ganhando aqui nesse mercado sensacional, né? Então, é isso daí, Marcio, que eu queria falar para você, tá? Bom, vamos seguindo aqui, então. Mano, eu bebi umas hoje de raiva, tô até com sono. Pô, do Mano, se estressou, né, cara? Cara, não dá bola não, do Mano. Tipo, cara, você tá muito... Olha aqui, mil anos à frente aqui, do Mano. Mil anos à frente, cara. Cara, o que você tá fazendo aqui não tem igual não, cara, não tem igual não. Vai pra cima, sem estresse, tá? C Quinta Vares, maravilhoso esse canal. Pô, muito obrigado, obrigado demais, aí seja bem-vindo. Vamos pra cima aqui, Cripton Week, boa noite, bora, já cheguei metendo like, tamo junto demais, cripto. Like confirmado. Obrigado, cara, obrigado pelo apoio. Rogério, pensa uma pool range aberta pra Magic aí, só não sei qual par colocar. Ó, eu já vou mostrar aqui pra você uma pool que eu tenho de Magic que tá com range bem aberto, tá, do Mano, que é aqui a Magic com GNS. Então, ó, vou até colocando aqui na rede Poly, que você pediu aqui, eu já vou aproveitar que é uma das pools que eu também ia mexer aqui nas taxas. Então, opa, aqui, vamos pra Polygon, vamos pra Polygon. Então, deixa ela desvulgar aqui. Lu, Mano, eu gosto muito, muito mesmo, da Magic GNS. Eu acho que é, são dois projetos que eu gosto bastante, eu gosto de GNS, gosto do Magic, e assim, eu acho bem legal mesmo, bem legal mesmo. Mas, eu já te digo uma coisa, do Mano, assim, de forma geral, de forma geral, aqui, tá aqui, é, do Mano, o que é que eu venho percebendo aqui, de forma geral? Cara, rede Polygon e rede Optimus, eu acho que elas estão bem mais fraquinhas, tá, do Mano? Eu acho que de fato aí, ó, são dois motivos, dois motivos especiais, porque que a, é, que a Polygon e a Optimus estão mais fracas aqui. Do Miner, primeiro, o primeiro motivo é o mercado. Cara, a dominância do Bitcoin, tá estourando a tampa, cara, tanto que foi nossa última gota ali, em homenagem à dominância do Bitcoin, que tá, cara, surreal, assim, nunca vi uma dominância tão alta, assim, vendo aqui, o Bitcoin disparando, acelerando de BMW, e as altcoins paradas, cara, paradíssimas, paradíssimas, tipo assim, sobe bastante o Bitcoin, a Ethereum tenta acompanhar, e aqui, ó, GNS, Magic, Curve, Lido, Wave, cara, elas ficam paradinhas, laterais, às vezes até caindo, mesmo com o Bitcoin subindo. Isso me preocupa, do Mano. E isso significa que, beleza, o Bitcoin tá, tá atraindo capital, tá tendo, tá tendo liquidez ali pro Bitcoin, tá, tá entrando volume dentro do Ethereum, do Bitcoin, mas se não tá tendo, é, variação no preço da Magic, da Curve, da Lido, quer dizer que o pessoal não tá comprando nem vendendo, cara. Então, se o volume delas aqui tá baixo, o que é que isso significa? Significa que, não tem como essa pool dar a mesma taxa que dava antes. Então, ó, eu acho que principalmente aí pelas altcoins estarem mais, vamos dizer assim, mais quietinhas, tá, mais tímidas, assim, nas taxas, é, não tem como essa pool dar o APR que dava anteriormente, dava antigamente, que realmente, assim, é, gera uma pool que, cara, o APR era surreal de bom, do Mano. Tipo, eu sei bem que você lembra aí, pô, tipo, a pool, é assim, 300% de APR, é, 50, como é, 200, 100%, 120%, cara, hoje, o APR dela tá muito menor. Mas, assim, convenhamos, 70% de APR ainda continua melhor do que qualquer coisa ali no mercado tradicional. Então, cara, 70% ainda é muito bom no Mano. Então, mesmo que a rede Polygon tá mais parada aí, e aí entra o segundo ponto onde ela tá mais parada, que eu acho que a Arbitrum foi, tomou o Zolo Forte aí das Layers 2, não tem como. Não tem como, não tem como, não tem como. vai diminuir mesmo aqui o volume aqui, uma pool com GNS que estaria mais assimétrica seria ali na rede Arbitrum, que é a rede Arbitrum com token ARB, com os derivativos mais fortes ali, de fato ali seria mais interessante ali os APRs da rede Arbitrum. Então, se você quer vir aqui na Polygon fazer alguma coisa com o Magic, eu já tô aqui na Magic com GNS. Cara, é um range conservador, de fato é um range conservador. Eu te mostro aqui, eu tô com um range aqui do Mano de 46%, 46%. Você vê aqui que é um range que ele ele estaria dentro aqui do range por muito tempo, por muito, muito, muito tempo, se você for ver aqui no histórico. Então, eu imagino que isso aqui seja um pool de longo prazo, que esse range vai ficar aqui, vai ficar dançando aqui, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, e vai me gerando taxas. Cara, mesmo que pouco, o que é que eu quero fazer aqui com essa pool? Vocês lembram que na pool do, naquela pool de Ethereum com GMX, eu não reinvesti na pool. Mas nessa daqui, cara, essa aqui eu vou reinvestir. Essa pool aqui eu vou reinvestir. E aí eu quero falar pra vocês, cara, por que que eu vou reinvestir nessa e na outra eu não reinvesti? Porque essa daqui é uma estratégia que eu peguei emprestado, eu peguei emprestado esse Magic pra fazer a pool. Então, se eu peguei aqui emprestado, eu quero colocar todo o capital que fosse sendo gerado aí, pra ser o mais eficiente possível, tá? Pra tá aqui multiplicando e tal, efeitos justos compostos aqui da melhor forma possível. É uma pool que eu fiz assim, visando depois, né? Tipo, voltar 100% Magic e ver aqui o que é que eu lucro o máximo possível. Então, essa pool aqui, eu também vou reinvestir. Pools de empréstimos, geralmente eu tenho uma tendência maior a reinvestir os tokens aqui, tá? Eu gosto de fazer isso daqui, acho que é uma forma legal de lidar com elas. E como é uma pool de longo prazo, faz sentido reinvestir pra mim. Então, eu vou coletar aqui as taxas e reinvestir já aqui. Então, pra essa pool aqui, eu vou reinvestir. Eu vou reinvestir. Beleza? Então, do mais, o Magic e GNS já é uma ótima pool aí, que eu acho pra, até com o range aberto, né? Eu acho que é uma ótima pool pra estar fazendo aqui também. É... Eu acho que é uma pool pra estar fazendo aqui também. coletando aqui. Deixa eu coletar aí. É... Mas assim, do minor, eu vou abrir aqui o Defy Lama e falar outras pools interessantes de Mesh que eu acho legal, tá? E eu vou mostrar assim qual seria um racional que eu posso estar procurando isso daí. Ô, minha filha. Cara, a rede de Polygon tá triste esses dias, cara. Tá bugada demais, bugada demais. Então, vamos aqui. Vamos... Vou colocar aqui, né? Ixi. Ó. Deixa eu ver aqui. Esse mesmo. Ó, vou reinvestir aqui o que dá. Beleza? Vamos no GNS. do minor, eu vou te mostrar aqui como é que eu procuraria uma pool de Mesh assim, com range, você queria um range mais aberto, né? Vou mostrar aqui pra você como é que eu faria isso. Então, ó. Primeira coisa que eu faria. Primeira coisa que eu faria, do minor. Virem aqui no Crypto Watch. E no meu Crypto Watch aqui, ó. eu já tenho aqui todos os tokens assim, que eu acho legal, que eu gosto, que eu acho bacana. Então, já estarei aqui olhando isso daqui pra ver se me dá alguma visão de, assim, de algo interessante por aqui, né? É... Logo de cara, logo de cara, eu vejo aqui, ó. Vamos procurar quais são as maiores correlações do Magic. Então, ó. Eu tenho aqui Magic com Ethereum. Eu tô colocando aqui num time frame de 30%, pensando que seria uma pool de mais longo prazo. Então, eu acho aqui Magic com Ethereum. Magic com Aave. Magic com Curve, aqui, tá interessante também. Magic com Lido. Cara, acho que são essas. Então, do minor, ó. Eu tenho aqui Lido, Curve, Aave, e... Calma aí. Tenho aqui também, ó. Magic com Link. Então, ó. São essas 5 tokens aqui que eu estaria procurando junto com o Magic, tá? Do minor. E aí, ó. Eu vim aqui na nossa querida, Defile. Já tá aqui configurado. E coloca aqui Magic. Vamos ver, então, dessas pools aí. Quais são os pools interessantes aqui com o Magic, né? Então, coloca aqui a PY. E aí, eu procuro aqui, ó. Tá, vamos ver aqui. Ó. Aqui tá mostrando uma pool de Magic com Ethereum. Só que do minor. Eu, quando eu pesquisei lá no CoinGecko, cara, eu não vi. Eu não vi esse Magic na árbitro, não. Então, imagina que isso aqui seja um scan ou algo do tipo, assim. Cara, se não tem no CoinGecko, eu acho estranho, tá? Vamos ver aqui se já apareceu. Então, se eu tô falando besteira. Que quando eu procurei, cara, não tinha. Não tinha, não tinha, não tinha. Ó, não tô vendo aqui nenhum Magic na rede de árbitro. E surgiu até aquela energia aqui. E na rede de árbitro, não tem. Tem até na BNB, mais. Então, ó. Essa pool aqui, eu não estaria fazendo. Se Magic com Ethereum, pô, tô fora. Então, vamos ver aqui. Do minor. Primeira pool que aparece aqui, Magic com o Lido daqueles palhas lá que a gente tinha visto. Tem uma PR interessante. É, inclusive, uma pool que nosso grande amigo, Vitor Komura, tá lá, que há um bom tempo tirando um bom resultado, cara. Então, ó, Magic com o Lido poderia ser uma boa. Entra, já tem nossa outra. Cara, olha só como caiu o rendimento dessa pool. Magic com o GNS. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caiu bastante, ó. Então, tem aqui, ó, Magic com o Lido, Magic com o GNS. Então, o Magic com o Lido tá com um rendimento, assim, ó, muito mais relevante. Muito mais relevante. Isso aqui não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que falar. Ó, surge aqui novamente Magic com o AVE. Cara, aí vai assim de você querer encontrar qual a pool que faz mais sentido aqui pra você. Vamos dizer que você decidiu ir aqui pela Magic com o Lido, né? Então, você vem aqui, olha aqui, ó, Magic com o Lido, 0.3. Pô, tem uma PR legal, tem um histórico legal. Então, você pode vir aqui na Magic com o Lido, ó. Tá aqui, Lido. E aí, você vem aqui, cara, você quer fazer range aberto, ó? Ó, sem segredo, do Mibs. Se você quer range aberto, não vou nem, nem ter pena aqui, ó. Bota aqui, ó. Olha lá, estoura a tampa, 50% de range, vai embora. Deixa aí, né? Na range lá que você quer, deixa aí, dá-lhe 50% e mede ficha. Eita, não é isso aqui, né? Aqui, ó. Se quiser um pouco menor, aqui, 40% tá bom, eu acho. Eu acho que esse 40 aqui, ó, range 40% Lido com o Magic, o range fica aqui de... Seria esse range de 2.5.1. 1.7.8. Aí, ó, vai embora. Vai embora. Vai embora, o Magic Lido no bolso, um range conservador, dois tokens legais e deixa, deixa estourar aí a boca do balão de taxa. Então, do Mind, eu faria isso aqui. Aí, pô, o que é que eu vi aqui? Ah, bacana. Então, eu tenho aqui o Lido com o Magic, né? Pô, 80% de correlação, 0.8% de correlação. Então, interessante. Então, eu estaria usando mais ou menos esse racional aqui, cara. Então, fez sentido aí, irmão? Qualquer coisa, se eu perguntar, beleza? Cadê, ó? Aqui, Everton. Deixa o like, pessoal. Pô, obrigado, Everton. Tamo junto. Bora, equipe. Tem muita margem ainda pro like. Deixa o like, galera. Tamo junto. Fala, Edson. Boa noite. Uma vez aprendi que conhecimento não compartilhado é um conhecimento nulo. Considerado isso, teu conhecimento só expande ainda mais ao repassar. Parabéns, seu cara. Show de bola. Pô, Edson. Obrigado demais pela mensagem. Fico muito feliz aí, de verdade, com a mensagem, cara. Isso é muito gentil. Tamo junto, Edson. Obrigadão mesmo. Que é exatamente. Valeu, galera. Ai, calma aí que... Pera aí. Ai, o... 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 Pronto. Voltei. É... Fui compartilhar com o youtuber da B3 e ele ficou bravo. Cara, que complicado, né? Mas, enfim. Do Maira, paciência. Foca no nosso, foca no bom, que não tem erro. O famoso foca no bom não tem erro de... Erro nenhum. Tem tempo que eu não consigo a gota da rádio. Pô, Sauer. Vou ver se eu jogo uma gotinha aqui pra galera hoje. A galera merece. Pô, vocês são demais, cara. São demais. É... Perdoa os pecadores da B3. Eles não sabem o que fazem. Ai, ai, cripto. O que é, Washington? É... A senhora se surpreendeu com você e gostaria que você fizesse um pequeno resumo, um breve resumo sobre o Bitcoin. É... Eu, filho, estou na faculdade de engenharia social. Cara, que legal, que legal. Então, ó... Como... Como a senhora Newsest tá aí querendo aprender um pouco mais sobre o Bitcoin, senhora Newsest, eu vou te dar aqui é... A melhor forma pra você tá se guiando aqui nesse mundo da internet de forma geral, tudo bem? Então, ó... A melhor forma como eu poderia te explicar, eu vou... Eu vou te ensinar como eu estaria explicando da melhor forma possível utilizando uma ferramenta muito boa. Senhora Newsest, você vai colocar aí no seu leque de ferramentas aqui o ChatGPT. Isso daqui, ó... Vai mudar aí o patamar total aí de... De forma geral. De como você pode estar aprendendo sobre qualquer coisa aqui na internet, sobre qualquer coisa de criptomoedas. Então, se você quer aprender aqui sobre um pouco mais de Bitcoin, ó... Eu vou perguntar aqui pro chat, caso você não conheça, tá, senhora Newsest, como eu estaria usando ele. Então, eu vou perguntar aqui pra ele, ó... Como... É... Como você explicaria o Bitcoin para uma pessoa de 75 anos, que é a idade da família Newsest. Vamos ver se ele consegue... Ah... Se ele consegue nos ajudar aqui. de forma clara e direta. Pronto. Vamos ver aqui qual vai ser a resposta, senhora Newsest, do nosso querido ChatGPT. Eu vou dar um zoom aqui. Então, o Bitcoin é uma forma de dinheiro digital que pode ser usado pra comprar coisas e fazer pagamentos como se fosse dinheiro normal. Mas aí, qual que é... Como é que ele funciona, tá, senhora Newsest? Mas ao contrário do dinheiro físico, ele existe apenas na internet e é protegido por criptografia. Isso significa que é muito seguro, tá? As pessoas podem comprar Bitcoin com dinheiro real e depois usá-los pra comprar coisas online e vão mantê-lo como investimento. Mas é importante lembrar que os preços do Bitcoin podem ser muito voláticos e podem subir e descer rapidamente. Então, é importante estar ciente das flutuações antes de investir. Então, ó... Eu vou falar a verdade pra você. Eu não gostei nem um pouco da resposta dele. É... O... O... Dona Nilzeste, então eu vou falar um pouco mais aqui do Bitcoin. Então, ó... O Bitcoin é muito importante principalmente porque ele te deixa ali com uma custódia própria sobre seu dinheiro. Você não fica dependendo de governo, você não fica dependendo de... de banco. É um dinheiro que fica sobre sua custódia, Dona Nilzeste. Então, ó... Um dinheiro que tá ali na sua custódia, ninguém vai poder roubar de você, ninguém vai poder travar. Se o banco quebrar, você não perde o Bitcoin, o Bitcoin tá sempre aí na sua mão. Caso o governo, de certa forma, faça decisões econômicas ruins, imprima dinheiro, sobe inflação, seu dinheiro perde um poder ali aquisitivo, cara, o Bitcoin já tem uma questão muito legal porque, assim, ele já tem um número certo de Bitcoins, só tem um número, assim, não vai existir mais Bitcoin do que já tá predeterminado. Então, ó, quando você vem aqui, procura aqui o Bitcoin do Dona Nilzeste, você vê aqui que o máximo de Bitcoins que irão existir no mundo vão ser apenas de 21 milhões. Atualmente, a gente tem aqui os 19 milhões, 334 mil, mas, assim, isso significa que ele tem uma inflação muito baixa, ou seja, o seu poder aquisitivo vai ser muito mais relevante relevante aqui porque ele vai se tornando cada vez mais escasso, diferente das moedas como o real, como o dólar, que seja, isso daqui é, assim, realmente o que a gente acredita como se fosse uma moeda do futuro, tá? Por todos esses motivos, por toda essa questão, talvez, inflacionária, por toda a questão de estar sobre sua custódia, estar sobre seu poder, isso daqui é você que controla, você que faz o gerenciamento, então, de fato, é uma, vamos dizer assim, é o pai de todas essas criptomoedas e a gente está aqui hoje fazendo push de liquidez, utilizando aqui outros protocolos, porque o Bitcoin surgiu, veio com essa questão da descentralização, né? Que a gente está entrando aí no poder no meio dessa, de toda essa nova questão do Bitcoin. Então, ó, infelizmente, eu esperava a resposta mais legal aqui do chat de EPT, mas eu acho que esses seriam os pontos importantíssimos, assim, que, ó, tem muito mais coisas do que eu poderia falar sobre o Bitcoin aqui, mas de forma geral, eu acho que esses são os mais importantes para você levar aí em consideração que você pode estar investindo ou não nele, ver se faz sentido ou não para você, tá, dona Inizeste? Então, é isso daí. E qualquer coisa, pede para o Washington te ajudar, enche o saco, qualquer coisa, aparece aqui na live, manda a pergunta que a gente vai seguindo aí, beleza? Tamo junto. É... Ah, aqui, ó, o Byhoffs comentou aqui, eu troco o RDNT e coloco o DLP, vai em Manage. Pô, deixa eu dar uma olhada aqui, Byhoffs, que eu até fiquei curioso quando... Aqui, ó, RDNT. Vamos lá. Cara, eu fiquei até curioso. Cadê? Flash that. Manage. Será que eu tenho que conectar? Deixa eu conectar aqui. Ah, aqui. Ah, legal, legal, legal demais. Legal demais. Não, tá aqui, ó. Cara, de fato, aqui, o... Forma como o RDNT funciona, assim, eu acho que ele tem, por exemplo, uma utilidade muito melhor do que o da AVE, Barronx. Esse protocolo aqui, ele se consolidando, se mostrando, assim, robusto, se mostrar resiliente, a hacks, exploits, de forma geral, cara, isso aqui vai ser um diferencial muito grande no DeFi. De fato, aí, eu vejo que os protocolos estão evoluindo bastante, cara. Então, ó, tem muito DLP travado aqui, de certa maneira, né, cara? Ó, muito legal aí. Muito bom. E ainda mais, ó, tem noção que isso daqui, que tem esse lock aqui, né? Cara, isso daqui é muito bacana. Muito bacana mesmo. Calma aí, filha. Não tô fazendo nada aqui, ó. Cara, legal. Legal. Legal aqui a forma como existe aqui. Ah, tem aqui penalidade. Pô, interessante. Interessante. Hum. Vai, Robson, muito bom, cara. Muito bom. Então, acho que, assim, é parecido com o que eu uso ali das taxas, né, do... É... Com o que eu faço aqui na nossa GMX, né? Pô, bacana demais, cara. Bacana demais. Deixa aí, ó. Vai entrando em stake. Quando explodir o RDNT, o RDNT, você vai tá ali com ele na mão, vai tá, acho que, pegar a valorização completa, né? Não vai tá, acho que, se transformando em Ethereum ali no meio da pool. Então, boa demais, cara. Aqui, ó. Vamos seguindo aqui, ó. É... Aí, não, ó. Tem que dar o like, galera. Larga o like aí. Deixa o likezão aí. Opa, que é isso aqui, ó? Aqui, tá abaixo o like... É... Tá abaixo, galera. Bora dar like aí, pô. Pô, obrigado, galera. Deixa o like, se inscreve, tamo junto demais. Vamos pra cima. Aqui, ó. Sobre os... É... A Europa vendeu 41 mil bitcoins? Cara, eu não vi isso daí, não. Assim, eu acho que a pancada não foi tão forte, não. Que o bitcoin continua aqui, né? Pelo menos isso daí. Se, assim, se vendeu, não fez muita diferença, não. A galera já comprou de volta. Aqui, ó. Cripto nevoso. Eu tentei caracterizar muitos amigos sobre o Bitcoin do nosso lado negro e da força, mas tanto... É... De tanto ver eles fazendo caras e bocas quando eu falava das simetrias. Eu sei que aquele que não quer ver. Cara, é demais, né, Cripto? Isso aí é fato, cara. Fato. É... Quem você for no caminho do Invoa, pô, a galera chegando aí. Pô, Cripto, pra cima deles, cara. Tem que mostrar aqui pra galera sempre, cara. É isso aí mesmo. Cadê? É a mão... É a mão coça pra não comprar tudo que tem o Indor, mais o medo. Pô, Juntos, assim, segue tua estratégia, cara. Vê o que é que faz sentido aí pra ti. Pô, talvez uma forma que você possa fazer pra ir recomprando talvez seja um DCA. Não sei se faz sentido pra você. Por exemplo, lá, quando começar a cair abaixo do ponto em que eu vendi, eu vou comprando aos poucos. Vou comprando aos poucos. Vou comprando aos poucos. Então, pode ser uma forma aí que talvez você perca um pouco dessa ansiedade e estabeleça uma estratégia pra você, tá? Vê o que faz sentido aí pra ti, pô, e mexe e marcha. Eu, assim, falando de mim, né, Jonatas, eu tô... Eu tenho boa parte comprado e também tô dolarizado também. Pra mim é assim, ó. Tipo, eu acho que o mercado tá bom demais pra eu estar 100% vendido e também tá muito delicado, muito complicado pra eu estar 100% é... pra eu estar 100% comprado. Então, ó, cara, o que tiver... o que tiver de alta aí, volume, tendência, tipo assim, assimetria, cara, eu vou tá surfando, não vou ficar de fora e se cair despencar, eu tô com... eu tô com o meu caixa pra comprar. Aí eu vou fazendo preço médio. Pra mim é isso daí. É... O... A minha maior compra, Jonatas, tipo assim, eu comprei muito quando o bicho... o Bitcoin bateu lá em 15k, 16k, então eu comprei bastante ali. Então, cara, mesmo que caia bastante, eu não sei se volta novamente ali pros 15, 16k. Então, pra mim, assim, eu já tô no lucro. Eu penso muito dessa maneira, Jonatas. Cara, eu já tô no lucro. Eu já comprei um ponto muito bom. Eu não quero... Eu não tenho interesse em vender aqui, não, cara. Eu não tenho interesse em vender, se subir pra vender, pra cair, mas não, tipo... Minha estratégia é a seguinte, ó, eu já peguei um ótimo ponto de compra e... Com esse ótimo ponto de compra, agora eu vou ver como é que eu vou me estabilizando ali e comprando aos poucos. Se cair mais, se despencar, pronto, ótimo, compro mais. Se subir, beleza, tranquilo, eu já estava comprado pra aproveitar toda essa valorização. Então, eu penso dessa forma, tá, Jonatas? Mas é isso aí que eu falo, tipo, o mercado tá muito interessante, tá muito bom pra ficar totalmente de fora e também muito... Muito delicado pra ficar totalmente dentro. Eu penso dessa maneira. Bora do Miner! É... Eu abandonei, irmão, vieram falar comigo na hora que viram que eu peguei assim. Nossa, bons demais, cara. Vamos fazer o movimento pra cima do Miner. Cara, a gente... Acho que todo mundo que tá aqui, cara, tipo, tá aprendendo sobre, tá se expondo um pouquinho, tá usando o PUD de liquidez pra ir aumentando, coletando bons tokens, bons projetos. Com certeza, a gente vai colher lá na frente no próximo Blu Run. Cara, acho que vai fazer a diferença. A gente tá aqui. Eu confio nisso, né? Pô, venho aqui junto com vocês fazendo live todo dia porque eu acredito que isso aqui vai mudar a nossa vida, cara. De verdade mesmo. É o meu racional. Acredito muito em cripto e acho que cada vez mais o... Vendo o que a gente vê aí no mundo, a narrativa de cripto cada vez mais faz sentido. Então, ó, eu vou estar metendo marcha aqui junto com vocês. E também, ó, se em algum dia cripto deixar de fazer sentido, pô, vou ser o primeiro aqui e eu não vou ficar na emoção, né? De ficar batendo cabeça contra algo que deixou de fazer sentido, caso seja o caso. Caso isso aconteça, vamos dizer assim. Então, acho que a gente tem que ser sempre ser muito racional, pensar como investidor e não como torcedor. Pô, como eu gosto muito de cripto, acho que o racional faz sentido, eu vou estar torcendo, mas também sempre com o racional do meu lado, tá? Então é isso aí. Aqui, eu tô comprado e mantenho, aumentando geralmente os apóstolos, manter a estratégia. Cara, exatamente, vai pra cima. Bora aí, Elton, boa noite, Rogério, like dado, valeu, Elton, tamo junto. Elton, meu tropeçado não, agora no frio aqui, SP, minha renda cai demais. Pô, entendi, Elton, entendi, cara. É, então, vê o que é que é mais, o que faz mais sentido pra ti, cara. Se for a questão de segurança, então, ó, vai na segurança, pool de stablecoin, é, você pode fazer um, ó, por exemplo, se você acredita na queda, Juntos, não sei se faria sentido pra ti, por exemplo, vamos aqui pra nossa próxima pool, que é a próxima pool que eu já vou mostrar aqui a vocês, o que eu faço com as taxas dela. Cara, Ethereum Link, é o que eu vou falar aqui sempre, foi a pool que mais me surpreendeu, mais me surpreendeu aqui, de verdade, de verdade mesmo. 17 dias de pool, retorno de 4.47, 100 dólares de taxas aqui, de lucro. Então, cara, essa daqui é uma pool que eu, é, de forma bem tranquila, eu acho assim, que ela vai continuar no range aí por um bom tempo ainda, eu imagino que vai continuar pelo bom range. E é uma pool que eu gosto de reinvestir as taxas, cara, que eu gosto, essa aqui também, Jonathan, pra você aqui, ó, é, ela é uma pool que eu ganho na queda, cara, eu ganho aqui em dólar com ela, porque eu, também aqui surgiu de um empréstimo de Link, tá? Ela surgiu de um empréstimo de Link, ou seja, Jonathan, se o mercado cair, o Ethereum cai. Mas, quando o Ethereum Bitcoin cai, as moedas principais, cara, a altcoin cai mais ainda, Jonathan, ou seja, quando isso daqui for cair, quando isso daqui for cair, eu vou sair aqui 100% Link, com mais, muito mais do que 300 Links, e tipo assim, o que eu vou estar lucrando aqui de taxas, esse juros composto que vai estar fazendo aí pra mim, cara, não é brincadeira, não é brincadeira. Então, vocês vão estar vendo aqui, cara, como isso daqui é um diferencial muito legal. Então, Jonathan, isso daqui é uma pool apostada pra baixa, cara. De fato, se essa aqui é uma pool que caso o mercado suba muito, ou seja, a Link suba mais do que o Ethereum, tem uma grande performance mais do que o Ethereum, meu Jesus do céu, aí eu estaria me preocupando em questão de, será que eu vou conseguir pagar o empréstimo? é assim, tem a parte que a gente ganha e tem a parte que a gente que a gente pede, tem que sempre lembrar disso. Mas essa daqui, cara, até então, estamos ganhando muito bem, né? Então, vou estar fazendo aqui o autocompound dela, é uma pool que eu gosto de fazer autocompound, principalmente por ser, como eu falo pra você, como é uma pool que é de empréstimo, cara, eu quero deixar o capital dela sendo o mais eficiente possível no curto prazo mesmo que seja. Então, eu vou coletar aqui as taxas. Então, essa pool aqui, eu reinvisto, tá? Re-re-re-visto. Então, aqui, reinvesti esse link, tá tranquilo, adicionado. Cara, de pouco em pouco, cara, os juros compostos disso daqui, Jonathan, cara, não é brincadeira não, cara. E assim, paciência, paciência sempre, é, acho que é a virtude que mais paga aqui nesse mercado com o pool de liquidez de forma geral. Cara, paciência, cara, tipo, deixa a pool trabalhar pra você, ó, deixa a pool trabalhar pra você. Ele tá aí, pronto, reinvestiu, tá tranquilo. Então, tá aqui, olha quanto essa pool, ó, tá aqui há 17 dias, cara, com 2 mil dólares, já me rendeu 100 dólares, 4% de, em cima do meu capital, meu Deus do céu, cara, esse aqui tá bom demais. E o grande detalhe dela, né, é que quanto mais eu, quanto mais a link cai, né, mais eu ganho aqui porque eu vou tá devolvendo a link, entendeu? Tipo, então, pô, isso aqui pra mim é uma ótima pool, tô muito feliz aqui com ela, falar a verdade pra você que é essa. Ó, deixa aí, deixa ela ir embora, vai rendendo taxa pra gente, acho que o range tá bem tranquilo, tá bem posicionado, é um range assim, que eu fico tranquilo aí da vida, não passo sufoco nenhum, e deixo aí rodando, beleza? Esse é o racional. Então aí, ó, mais uma pool, mais uma, outra pool, né, são essas duas pools que eu tenho aqui, ó, que é a Ethereum Link, Magic e GNS, que são as pools de empréstimo, são as pools de empréstimo, então são nelas que eu faço aí os juros compostos, tá? Eu, pra mim faz sentido, vai ir lá, reinvestir, e tá pegando aqui esse diferencial. Lembrando que sempre que eu reinvisto, ele faz aqui o, ele adiciona aqui, né, que os assets, os assets que eu investi, né, invested assets, ele sempre vai adicionando aqui. Então, em cima daqueles 300 dólares, cara, esse retorno aqui acaba sendo bem maior, na verdade, tá? Bem maior. Então, isso daqui é um ponto importante pra pools que são, que tem um certo reinvestimento. Como eu só, eu só anoto o lucro dela na hora que eu for desmontar a pool, ela não tem muito segredo não, acho que tá tranquilo de seguir com ela dessa forma, reinvestindo. Por exemplo, dessa daqui, ó, essa daqui foi que a gente mexeu agora, Então, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Vamos seguir aqui, ver o que a gente pode fazer mais. Vamos dar aqui a olhada nos nossos comentários, que fala do Mine, aí isso segue o baile. Enquanto isso, nós vamos comendo todas as beiradas no Bear. Cara, é isso. Nossa senhora, cripto. Nossa, cara, quando, cara, todos esses tokens, cara, assim, de pouquinho em pouquinho de taxa que a gente vai pegando aqui, vai reinvestindo, vai fazendo juros compostos, vai acumulando mais token, acumulando projetos que tem uma simetria bacana. Cara, acho que quando chegar o boom market, cripto, meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu, assim, vai ser, nossa, surreal de boom, cara, surreal de boom mesmo. vai ser assim, outro nível. Então, acredito demais isso daqui, tudo isso aqui que a gente está fazendo, acho que a gente está do lado certo da história, tá? Mas aí, para ter a confirmação disso, só lá na frente, né? Eu acredito demais, vamos lá para cima. Aqui, tem que montar a chatelefia, fica fora, não dá. Vai que dispara, é exatamente, é exatamente. Eu penso assim, Domain, eu penso assim, mas assim, eu acho que ele tem que fazer o que faz sentido para a realidade dele, não tem como, fazer um, não tem porquê o Jonatas estar aqui fazendo estratégia, fazendo pool, se ele acorda no pânico, na ansiedade para saber se o mercado caiu ou não, pô, se tem essa, toda essa questão, pô, fica de fora, brinca com, 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 com par de stable coin, cara, vai ganhando, vai ganhando de pouquinho, então, faz aqui, tipo, cara, oportunidade não falta, você só fica, não tem porquê ficar parado, por exemplo, aqui, tem aqui umas pool de stable coin, dando 8%, aqui na arbitral, a gente viu que na optimist, que está o melhor, as melhores assimetrias de pool de stable coin, então, Jonathan, pô, você está aí, só na stable, até aqui, o SDC com DAE, dando 21% ao ano, deixa eu ver o que mais, o SDC, o SDT, cara, escolhe aqui o parque, que fica melhor para ti, entendeu? Ai, cadê? Vamos botar aqui só a stable coin, pronto, aqui é o SDC com DAE, dando 21%, o SDT com DAE, dando 19%, o SDC, o SDT 16%, cara, aqui, acho que, é, fora você não fica, assim, oportunidade aqui não falta, tem muita coisa boa aqui para você estar ganhando, tá? Então, mesmo de fora, ficar apenas dolarizado, acho que tem opções aqui boas para ti, tá? Tem opções boas para ti, caso também você não se sinta confortável com um pool de empréstimo, aqui, tem uma pool voltada para o short, cara, uma estratégia safe, você fica ali, pronto, fica aqui, cara, sem sufoco, sem sufoco, beleza? Vamos para cima. Bora, grande Rafael Barros, estamos juntos, cara, vamos para cima, vamos para mais uma, boa noite, tira a gente para a Cora da Vela, vai que rola mais um airdrop, pô, importantíssimo isso daí, importantíssimo demais, então, é, cara, bom que o Rafael falou sobre isso daí, porque aqui, a gente pegou aqui, foi qual? Foi nessa pool aqui, Aí, peraí, deixa eu trocar aqui, então, pessoal, para quem não viu aí as últimas lives, o airdrop da vela está confirmado, vai ter um airdrop da vela, vai ser, acho que ali no final de maio, ó, a vela até caiu aqui, ó, até caiu aqui a vela, ponto interessante, é porque ela estava com cara de queda mesmo, será que ela cai aqui para os três? Quatro pontos. É, a vela então está aqui, ó, numa correção, como eu estava falando para vocês, eu não estou investindo pesado em vela, nem nada, o que eu estava aqui dentro dela, porque está confirmado o airdrop da vela, está confirmado o airdrop da vela, então, quem estava me acompanhando aí, agora que o Rafael comentou, cara, eu vim aqui, brinquei bastante na vela, fiz aqui, ó, botei um long, um short, ganhei, perdi, longuei, não longuei, deslonguei, e fui brincando aqui, fui brincando aqui de forma geral, e, só para interagir mesmo, fui interagindo, 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 peguei aqui, o stake, VLP, comprei VLP, botei VLP aí para dentro, é, vou ganhando aqui, VLP rewards, bacana, ganho aqui um, cadê, ganho em vela, né, e vela, vela, cara, isso aqui é interessante, é realmente assim, um protocolo, que tem um potencial, e, você pode estar interagindo aqui, para tentar, ficar elegível aí, para esse possível airdrop, ah Rogério, quanto é que vai ser o airdrop, quanto é que eu vou ganhar, se eu interagir, cara, não tem, não tem garantia não, não tem garantia que você vai ganhar airdrop não, estou aqui numa tentativa, é o que eu falei para vocês, estou só interagindo, eu não estou investindo dinheiro grande aqui, dentro da vela, não estou, é, isso daqui, eu só, como é, eu só estou numa tentativa mesmo, de estar interagindo aqui, meio que todo dia, para saber se eu vou ficar elegível ou não, se for uma questão mais de interação, muito provavelmente, a gente pode ganhar aí, mas se for, um, algo que precisaria, ah, você precisava ter um volume muito grande, de vela aqui dentro, é, você precisava ter, não sei quantas velas em stake, não sei quantas, VLP, stake, para você, para, ganhando aqui o seu cara, aí provavelmente eu vou perder, assim, eu não vou tá ganhando aqui de fato o airdrop, mas aí eu fico na parte da tentativa, né, então ó, fica aqui interagindo e indo brincando aqui da forma que eu acho que eu posso pra tá ficando elegível aí pro airdrop da vela, pra ser ele pro final de maio, então você pode ir brincando aqui, né mexendo aí no VLP de forma geral é, então Rafael, bem lembrado aí, ó, pra galera que não mexeu dá pra brincar aqui, tem até aqui um código de referência, né ó, se vocês quiserem aí fazer pelo pelo meu código eu não sei se isso daqui ajuda a ganhar o a ganhar o como é, a questão do airdrop, mas vou deixar aí de forma geral enfim, tipo, passa pros seus amigos ó, quando você faz, passa seu código pro amigo, o amigo passa pro outro é, vê se isso daí ajuda de alguma maneira, mas é isso aí eu tô, tava brincando aqui bastante aqui, ó, vim aqui é, fazer o claim aqui, ó pessoal vem aqui, confirma aí, peguei um VLP é, vem aqui, faz o stake de novo ah, não, acho que tem que vir aqui, ó vem aqui embaixo aí faz o stake aqui approve passe no seguinte aprovar de novo eu não sei se, tipo, precisa fazer mais de um dia aqui pra ficar legível ou algo do chip mas, enfim a gente vai mexendo vai interagindo aqui com o protocolo de forma geral, né então, ó, tô fazendo isso daí apenas pra tentar ficar legível aqui pra esse Rdrop vamos ver o que é que vai acontecer é, do Miner é, se Deus quiser todos aqui da live serão abençoados vão melhorar a sua vida pô, tipo, eu acredito demais ó, espero de fato aí que tá todo mundo aqui tipo, junto pensando aqui é, construindo aqui a comunidade junto é, aprendendo junto sobre pool de liquidez Rdrop cara, de fato aí espero que Deus abençoe a todos vocês a gente vai ter o novo melhor aqui vamos mudar de vida junto aí ó, tamo junto demais aqui, ó amém estamos sendo abençoados acredito demais ó, tamo junto cripto, vamos pra cima então, ó cadê aqui tô ligado cara, junto acho que não fica assim não, cara assim, tem como você ficar aqui sem, é sem estar exposto a grande risco também, tá acho que assim vai no que você se sente confortável, cara vai no que você se sente confortável que não tem tem erro não, tá aqui ó tem margem pra like bora, tamo junto que não dá pra ficar de fora assim que Skol Cripto fala Skol tamo junto aqui é o Annalisa RDMT, Ethereum pô, vamos dar uma olhada então aqui na top 1 vamos dar uma olhada então aqui, ó pool aqui do Skol como é que tá você colocou 4 3, 0, 0 5, 1, 0, 0 ah, você fez monoativo, né você fez monoativo peraí ó, então você fez monoetério e você imagina aqui ah, interessante 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 você colocou aqui, né cara, tá tá boa pool também, tá ótima pool ótima pool mesmo então acho que imagino que você botou aqui um patamar em que você imagina talvez que o RDNT bata ali novamente é peraí não, peraí você fez mono RDNT eu olhei errado aqui então aqui, ó nesse patamar aqui, ó você tá 100% RDNT, né e aí você espera que o RDNT se valorize em relação ao etéreo e começa a descer aqui e aqui você ficaria 100% etéreo então você tá apostando aí numa alta da RDNT tipo, que ele tem uma simetria ganha aqui tipo, o projeto exploda e aí você pode ficar brincando aqui, né tipo, nesse range aqui, ó acho que tá tá parecido aqui com com o pensamento do do miner é cara, interessante interessante gostei, é isso acho que tá uma boa assim, pra um monoativo de RDNT eu acho que tá bem pensado tá um range bacana aqui e gostei, cara gostei, tá boa tá boa 18% tá tranquilo deixa eu ver qual seria outro quanto ficaria esse aqui se fosse pra fazer é, acho que esse daqui também de 23 não estaria ruim não mas assim, de forma geral ótima pull, cara ótima pull tá uma pull aqui com, vamos dizer assim acho que com risco mais de ano enfim, tá muito boa tá muito boa pra um se de fato a RDNT chegar a voltar com tudo for aí voltar a subir acho que esse range aqui vai atender bem aí a sua demanda tá então, ó muito bom, cara parabéns aqui, ó fala ali boa noite hoje tamo junto sempre vamos pra cima pull de árbitro tá dando bom Rubem aqui, vamos falar dela agora então, cara então, ó nossa pull de árbitro aqui, cara foi uma pull que veio dando muito muito, muito, muito muito, muito dinheiro agora com ela deu uma correçãozinha fez uma certa correção aqui, ó que vou até mostrar aqui cadê o árbitro foi pra onde o árbitro então, ó caiu aqui abaixo de 1.3 tava ali já em 1.4 1.42 cara tô tranquilo eu aquilo que eu venho falando sempre pro pessoal Rubem eu acho que tem um potencial aí devido a não existir ainda inflação do token isso daí tira uma pressão vendedora nele então por ter um supply reduzido circulante agora e não ter uma inflação aí no token só vai começar daqui a um ano pô, ele tava preparado aí pra caso o mercado dê um pump aí, tipo dê uma o bitcoin libere aí um pouco dessa dominância e vem aqui mais pras altcoins tem um aumento aí das altcoins cara, essa moeda aqui pode estourar com tudo então, ó vou até mostrar aqui pra vocês que essa pull aqui ela saiu do range ela saiu do range e e aí eu quero mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer aqui nessa pull né, cara eu não vou eu não vou não vou mesmo tá desmontando ela acho que o range aqui tá legal então, ó eu vou continuar acreditando em uma alta da árvore eu vou continuar acreditando em uma alta da árvore e vou fazer o que? vou coletar essas taxas, ó isso aqui eu acho que é uma das outras das outras pull que eu posso tá coletando aí as taxas e usar as taxas de uma forma diferente então, ó o que é que eu vou fazer aqui com o lucro dessas taxas? mostrando ela aqui pra vocês, ó vou deixar ela aqui pra você que é uma pull que saiu assim com IL zero, né que eu já havia feito ela mono árvore então, ó olha aqui aqui, ó os 70 dólares que eu ganhei, ó zero de IL e... em 3 dias, né pô, deu 2.6% cara, muito bom muito bom mesmo então, ó o que é que eu vou tá fazendo? eu vou tá apenas colocando mais árvore aqui dentro, cara então, ó esses árvore que estão aqui na minha mão vou colocar aqui então, ó vou fazer isso o Ethereum vai ficar na minha mão que fiz aqui dessa pull e o árvore vai ficar aqui dentro agora, ó reinvesti aqui o árvore tá aqui mais árvore aqui e aí quando ele for começar a subir, ó vai embora aí vai embora com tudo e vai se transformar em Ethereum aqui cara, essa aqui é uma pull que eu não me importo muito em se virar tudo Ethereum ou não se virar tudo Ethereum pô lindo, perfeito tranquilo demais é o que eu quero mesmo vai, sobe, decola vira tudo Ethereum que eu vou ficar feliz da vida mesmo com o Ethereum tipo assim meu intuito aqui é transformar todo esse árvore em Ethereum mesmo que seja e ver aí o que é que eu posso tá fazendo enquanto isso vou fazendo pull aqui com ele fazendo pull rendendo aí da melhor maneira possível tudo bem então esse aí seria meu racional aqui com o árvore então, Rubem as pulls estão boas demais deixa eu até abrir aqui as pulls com o árvore pra você ver aqui o árvore então, ó atualmente as melhores pulls com o árvore são as de stablecoin e a de Ethereum Arv 0.05 tá sendo a melhor eu tô fazendo com o Ethereum porque assim caso o árvore suba com tudo eu imagino que seria devido a uma alta do Ethereum então, eu imagino que os dois subindo junto eu vou ir trocando ali aos poucos vou pegar a valorização dos dois tokens e vou sair aí com assim com uma quantidade bacana de Ethereum e possivelmente bacana de dólar e de taxas também então, ó vou deixar aqui vou deixar aí seguindo é abre com o SDC aqui pra galera que gosta mais da pull com o stablecoin não vou estar fazendo aqui por agora mas vou seguindo aqui esse racional vou deixar o range aqui da forma que está se daqui pra frente ali no início da próxima semana terça, quarta-feira eu vejo que não seja o ideal aqui tá nesse range cara, não tem problema não tem problema mesmo eu só vou lá e é monto, desmonto vejo qual vai ser a melhor range lá no futuro tá é então, ó é isso daqui que eu vou estar fazendo tá Rubem então, ó a pull de ARB tá boa sim mas tá dando muito bom mesmo a única coisa que eu acho que é importante demais eu falar é que essa pull de ARB eu tô fazendo com o meu airdrop tá eu tô usando aqui 10% do que eu ganhei cara, 90% eu já dolarizei e botei no bolso eu fiz a venda ali em dois pontos eu fiz as vendas em 1.3 em 1.5 depois de quando o token saiu assim, eu acho que ele pode subir aqui mas assim eu não vou ficar acreditando na especulação do mercado porque eu acho que o mercado tá muito frágil vou fazer meu lucro pô, eu ganhei vou querer o meu lucro aqui na minha mão então, ó isso daqui vai continuar rodando aí vai continuar rodando aqui pô, retabilizando aumentando aqui a mão nas taxas e tô super tranquilo com essa abordagem tá, Rul? então, ó vou seguindo assim fala, Skol quase fumo o que acreditei na tendência de alta o que foi que teve, Skol? você fez um long? qual foi o racional aí? gotas gotas vai rolar, hein? vai rolar, vai rolar vai rolar dá ali Pedro vou comprar GMX agora você conhece a GMX, Pedro? gosta dela? como é que você pensa aí? o que é que você acha aí do projeto? fala, Everton Rogério sou iniciante no mercado não quero ficar de fora no próximo ciclo de alta tenho poucos recursos para aportar tipo 150 ou 200 200 dólares no mês qual seria uma boa estratégia? focar só em Bitcoin ah, Everton Everton ótima pergunta ótima pergunta ó então o que é que que eu estaria fazendo se eu estivesse na sua situação? antes de qualquer coisa deixa eu rodar isso daqui que faz tempo que eu não é muito importante a gente estar sempre deixando isso muito claro então Everton o que é que eu acho interessante se eu estivesse na sua situação eu estaria assim se eu tivesse um capital assim menor para estar investindo um capital assim não que assim não posso não seria interessante estar botando um pouco em cada coisa eu estaria focando sempre no bom eu estaria focando no que já é muito consolidado Everton então eu pensaria em DCA e faria DCA de bons projetos se você está começando agora eu indicaria você de fato estudar Bitcoin estudar Ethereum e um das pulsas conservadoras que vem dando muito bom aqui Everton das melhores pulsas que eu digo assim para o pessoal que eu sempre digo que me surpreendeu eu estaria estudando bastante a ETHEREO LINK ETHEREO LINK é uma PUC que você estuda ver mais sobre o projeto ver aqui um pouco mais como é que funciona qual que é o racional e assim se você for decidir fazer PUC de liquidez eu estaria aqui no ETHEREO LINK porque são dois projetos muito consolidados no mercado eu gosto muito dos dois eu acho que com certeza vão ser aqueles projetos que vão estar ali sobrevivendo o Bermasch de forma geral cara aqui as seguidoras são muito bons mesmo então eu estaria pensando algo nesse sentido Everton caso você achou o PUC de liquidez muito complicado não goste nada disso cara então deixa pra lá deixa o PUC de liquidez pra lá não precisa fazer se você não se sente confortável você pode fazer realmente apenas o HOLD então por exemplo vou comprar o ETHEREO então o que é que eu posso fazer com o ETHEREO você pode pegar o ETHEREO botar ele em stake na LIDO por exemplo ir fazendo HOLD fazer seu preço médio ir comprando LINK ir comprando BITCOIN que você acha melhor então eu iria dessa maneira sem inventar muita coisa sem muito vamos dizer assim fear of missing out que o pessoal fica naquela meu Deus do céu eu preciso comprar tudo agora cara vai com calma vai seguindo estratégia estuda DCA que eu acho que é o mais importante de tudo então vai comprando um pouquinho tipo de pouquinho 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 cara daqui a alguns anos algum tempo quando de fato a gente vê aí o pico ali do bull market cara eu estou com certeza aí você vai estar com seus ativos valorizados e você vai estar alcançando aí um ótimo retorno em cima do seu investimento tá então é isso daí cara acho que é o que pode ser interessante para você estar fazendo aí com os seus investimentos como ah você fez até aqui ou dá para diversificar bem com poucos recursos então eu acho que se seu capital é um pouco menor você falou tipo que assim você vai estar sempre colocando 150 200 no mês eu acho que eu estaria focando assim nos mais consolidados nos mais consolidados porque caso você vá diversificando bem e você acaba colocando em projetos mais assimétricos que às vezes em um bermach cai muito você pode estar perdendo um capital tá tipo assim perdendo assim de ter uma desvalorização muito grande do seu capital que poderia estar em algo mais tranquilo e que estaria sendo um pouco mais eficiente aí para você se manter dentro do jogo e estar pegando uma valorização assim de qualquer maneira tá eu pensaria dessa forma tá mas assim estuda vê o que faz sentido para você e a gente vai estar aqui sempre nas lives para tirar dúvidas e colar junto com todo mundo tá tamo junto bora Augusto salve a gerão passando para mandar um abraço tamo junto meu parceiro obrigado Augusto vamos para cima cara aqui ó sem bater a meta dos X não tem gota opa bom demais cripto bom demais aí cara cripto é demais aqui cara sempre dando apoio surreal obrigado pela força cripto obrigado demais só tenho a agradecer aí isso aí são métricas que ajudam demais assim no nosso aqui para o nosso canal fortalece muito o like se inscrever então tamo junto demais galera tamo junto demais nossa aqui ó 64 pessoas assistindo 76 cara bom de cara fico feliz demais quando eu vejo isso demais mesmo demais meu dog então tamo junto tamo junto vamos ver aqui grande Everton quanto tempo cara boa noite vamos para cima aqui gotas vai rolar gotas vai rolar gotas sim cara nunca consegui pegar uma gota do canal ontem na hora que ele falou o código o captcha me trollou putz complicado cara uma vez esse captcha me trollou também cara mas acho que agora na próxima você já consegue esse captcha eita o que é que eu fiz aqui peraí eu cliquei nos negócios aqui aí ó calma agora agora tá tranquilo cliquei aqui sem querer ah mas aí tá de boa vamos lá então ó isso daí mesmo vamos pra cima aqui ó esse cacho realmente trapaz já perdi vários assim cara nem fala tem que ver se eu estou irmão se aguenta se tem receio começando é exatamente agora se quer assimetria ganhar dinheiro estudos sobre alguns projetos altcoins exatamente do mais é isso daí mesmo isso daí mesmo aqui ó deixa eu ver aqui fala aqui ó o jônata chegou com tudo é aqui ó boa noite hoje é na área tamo junto jônata vamos pra mais uma é mário entendi 100% muito boa explicação sobre ele valeu tamo junto mário é bom demais se fez sentido cara vamos pra cima é cadê aqui aqui ó pode crer irmão mas seja um ou outro ele sempre tenta trollar a gente cara é complicado jose ótimo conteúdo amigo eu e meus amigos estamos aprendendo a fazer pulso com você pô fico feliz demais jose pô tipo tendo dúvida aí deixa nos comentários cola no telegram que não tem erro tá cara montamos aí pra ajudar sempre gotas vai rolar gota vai rolar gota bora igual qual a melhor forma de aprender e ter domínio nas puls sou leigo e quero aprender a ser lucrativo Igor eu começaria pelo nosso ó você vem aqui no nosso canal ó aqui em playlist tem a playlist aqui pra iniciantes tá coloquei aqui ó iniciantes comece por aqui acho que é uma boa pra você ter uma visão geral de como você pode tá se posicionando aqui nas ó peraí deixa eu pegar aqui o link aqui ó aqui vem a playlist completa então ó vou pegar aqui o link e deixar aqui pra você cara acho que é uma boa maneira de você ir seguindo aí tem aqui ó tipo vamos fazer pull swap do zero estratégia pra iniciantes o que não te conta vale a pena revert pull de terror cara tem muita coisa boa aqui muita coisa boa mesmo tá aí então ó daria uma olhada aqui daria uma olhada aqui que eu acho que ele ia te acrescentar demais demais tá vamos pra cima bora seguindo aqui aqui seu iniciante quer ele mais seguro cara eu acho que é isso mesmo eu acho que você deveria ir mais no mais seguro mesmo bora Paulo boa noite tamo junto é cripto sai no canal certo pra isso faz a maratona das águas hoje pô obrigado cripto tamo junto é isso aí mesmo cara bora lambrandão chegando com tudo é aqui ó roco lagotita pinga no chat pinga no chat ah aqui ó tipo o do miner deu uma ideia bacana aqui ó acho que faz sentido do miner o que você falou aí aqui ó se seguindo a frase de efeito aí do nosso grande mestre de Valdemar exatamente exatamente dá ali aqui a galera conversando aí frase de Valdemar exatamente aí ó fala disaster é manda um abraço pro meu amigo Arkduk que é super seu fã é Arkduk então ó grande abraço aí tamo junto obrigado aí por acompanhar ajudar nosso trabalho vamos pra cima tá parado essas pulsas aí né Rogério as diabs estão boas cara é isso as diabs estão boas mesmo as diabs estão surreal de boa mas assim de forma geral acho que as altcoins estão paradas correr então como tem pouca volatilidade tem pouco volume aqui nelas não tem muito o que fazer não cara não tem muito o que fazer não é assim eu não não fico triste com isso não acho que tanto dentro do range tanto bem posicionado aqui às vezes é só questão de tempo até estourar aqui pro nosso lado o que a gente quer acho que é isso aí frase de efeito cara de fato aí a galera não tem como não olha as velas e as velas as velas deu uma caidinha hoje assoprar a vela foi complicado caraca hoje é aniversário do Naldo é verdade do Victor ô peraí se for verdade mesmo tem que dar parabéns ao Victor Comura cara sempre tá aqui com a gente fortalecendo top demais boa noite pessoal cheguei tarde mas na hora certa estava procurando uma boa na Pó Eduardo acho que a Magic Lido tá sendo uma das melhores pra falar a verdade tá cara Magic Lido acho que com dois tokens bons que tá dando bom ali eu tô na na Magic GNS assim não tá não tá boa não a verdade é essa não tá tão tão interessante não as taxas mas eu acredito que é pode melhorar bastante assim com o tempo quando de fato as hotcoins voltarem ali a ter uma boa performance tá aqui ó sim fez abrir a gente tô pensando em mandar a Magic AVE mesmo baixo porque tem um hold pra cima que o Magic NS tá fraca mesmo pra mim que tá salvando a Ether SNX na Polygon Paulo você tá fazendo a Ether SNX na Polygon como é que tão as coisas aí é um breve resumo bicho com reform exatamente cara exatamente aqui ó bora bora tamo junto Daniel seja bem-vinda aqui ó tá previsto pra vender e foram os Biscões que eram confiscados sim exatamente vender parcialmente eles vão vender em quatro partes na EL exatamente aqui ó galera deu o like aí obrigado demais vai ter gota sim fazer aqui pra vocês agora fala Ronaldo tudo bem ó cadê o face do Luiz Mauro fica enchendo isso aqui no grupo ele apareceu ali no Luiz é fera demais cara não tem igual igual a ele não tamo junto grande Fábio Hope tamo junto Fabão bora aqui ó Sauron quase menor de 70 pessoas na live pro vivo que teu conteúdo é muito bom obrigado Fábio aí galera cara vocês que tão ligado aí em airdrop cara o Fábio tá aí ligado em muita coisa nova tipo abstração de conta tem Wallet nova aí da Bravos cara o Fábio faz um conteúdo muito bacana de crítico também recomendo demais dar uma olhada lá tá aqui ó Ronaldo essa push de Ethereum tá boa cara tá muito boa realmente assim uma das melhores tá uma das melhores mesmo tenho feito desse a 200 dólares semanal como rentabilizar eu recomendo sempre pro pessoal é dar uma olhada aqui ó tem essa live aqui que a gente fez de deixa eu te mostrar aqui ó como rentabilizar o hold então ó dá uma olhada aqui cadê 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 deixa eu só pegar ela aqui aqui hold estimizado hold estimizado cara essa live aqui ficou muito boa é uma das formas que você pode estar sempre aqui utilizando o seu hold né e rentabilizar ele de alguma maneira então tem várias obras aqui que você pode estar fazendo isso daí tá danielle então ó recomendo demais você deu uma olhada nessa live tá bom demais assim você pode estar por exemplo rentabilizando de fato eles sem tá perdendo seus tokens por exemplo tá dentro de uma pool e não se transformar 100% em 100% bitcoin então você pode estar brincando de patamar com o macaco pra cima do miner cadê a galera que tá aqui ó é que sábado ano chama a galera estudando pra ganhar dinheiro juntas pô hoje estamos juntos Daniel chega mais aí que tá no lugar certo aqui ó fala brother boa noite sábado aqui ó mano cripto no chat não consigo achar o par Ethereum árbitro vejo o que aconteceu no cripto calma então essa pool aí eu só achei ela aqui no Luiz aqui no deck screener que eu venho aqui escrevo ARB e aí abre aqui Ethereum com Arb tá então eu vejo por aqui aí como é que eu faço eu venho aqui aqui tá mostrando o Arb em dólar eu clico switch price em Ethereum aí eu clico aqui e depois aí você vê aqui que tá 0,000 sei lá das contas eu clico aqui em invest pair e aí aparece aqui a pool com os números que a gente tá acostumado ao 1.400 Então dessa forma aqui eu me sinto mais confortável de usar esses valores e fazer a pool de forma geral então Luiz é assim que eu faço tá assim que eu uso aqui a pool de etéreo sem entender nada mas quero muito aprender sobre pool professora dá uma olhada na nossa playlist só para iniciantes acho que é bom demais aqui ela pedindo a gota vocês querem a gota querendo a gota que obrigada nada júnior a ledger protege somente ativos que rodam dentro da etéreo na metamess como você faz proteger as pools que rodam na não júnior em todas as redes tá me protegendo tá então é mainnet arbitron polygon optimist eu uso tudo aqui pela minha ledger tudo pela ledger mas assim o aplicativo é o aplicativo da etéreo que engloba todo esse ecossistema aí tudo bem então assim com a mesma ledger eu uso tudo aqui todas as redes para estar utilizando seja arbitron polygon optimist tá tudo aqui tá você já viu o protocolo gama que já licitou suas pools utilizando vários ranges já sim eu dei uma olhada no gama desde do ano passado eu tava olhando o gama que ele tem aquela proposta da sua pool nunca sair do range ele tem lá os triggers para remontar só que cara eu não gostei não tá aí eu prefiro fazer as pools assim por mim mesmo e remontando ter aqui a liberdade de montar e remontar pra lidar com o IEL da forma que eu gosto por eu ter essa questão aí de colocar também a pool como se eu tivesse dando minha pool pro protocolo da gama tá utilizando ali eu acho que tem a questão do IEL também que eu fico assim com um pé atrás e não acho tão legal isso daí é a mesma questão da unibot né unibot então é uma proposta legal mas a questão do range de eu ter a maior liberdade de montar remontar da forma que eu quero aqui eu acho que pesa muito mais pra mim então não tô usando gama não tô usando unibot que são protocolos bem parecidos assim que tem estratégias diferentes mas bem parecidos assim na questão tipo eles pegam sua LP e fazem pra você ali então questão de exploit aí projetos novos eles podem estar sofrendo né mas não me chamou muita atenção não apesar de ser interessante a proposta quando eu fui ver a fundo não foi algo que eu fui investir não eu tô fora da gama da gama swap aquele vermelhinho então cadê a galera deixa eu ver quantas pessoas tem aqui cadê a galera da nossa live cara 65 pessoas cadê a gota então deixa eu dar uma olhada aqui vamos ver aqui essa gota deixa eu fazer aqui a gota aqui pra vocês vamos lá vamos lá deixa eu pegar aqui aí peraí então tem que pegar aqui pronto então ó calma calma aqui pega aqui a gota tá pingando aqui no chat pinga no chat pingando no chat pingando no chat vamos vamos pra cima olha tá tá aí na gota já vou fazer aqui então cadê vamos agotita vamos criar nossa gota bom tô fazendo aqui ao vivo agora tá tava aqui com a ué cadê sumiu a gota deixa eu salvar de novo ah entendi entendi então peraí então peraí então ó vai spamando aí galera quero ver aí o chat chovendo de gota chovendo de gota então ó vou vou soltar aqui a gota pra vocês já já tá soltar agora 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 se prepara para la gotita cadê o que que aconteceu aqui ah entendi entendi já sei já sei então tem que fazer aqui ó que deu uma bugada aqui pessoal mas agora acho que consigo aí peguei peguei pronto agora vai agora vai preparar aqui nossa gota então vamos lá e aí e aí Obrigado. Então, deixa eu ver aqui quantas pessoas tem na live. Agora, vou botar a gota para todo mundo aí, para todo mundo conseguir. Pegar a nossa gotita. Cara, 63. Vamos, então. Agora já está pingando aqui, pinga lá a gota, lá a gota, lá a gota. Fazer aqui, então. 70, vai, 70. Fazer 70, 70 gotas. Aliás, deixa eu ver aqui. O pior é que como eu tenho, está acabando aqui as gotas. Ah, vou fazer 60. 60 gotas, então. A gente vai estar tranquilo. 60 gotas. Vamos lá. Então, estou quase terminando aqui. Então, bora para mais uma gotinha aqui, então. Estamos juntos. 60. 60. 60. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Cara, essa daqui vai estar legal. Então, estou criando a gota aqui já. Estou criando a gota. Então, só para explicar aqui para vocês como é que funciona, né? Deixa eu ver aqui. Ó, vocês vão entrar no site gota.social. Vou entrar agora no site gota.social. Aqui, o site está aqui, gota.social. Vocês vão aqui, conecta a sua carteira, ou então conecta o e-mail. E aí, quando eu chegar aqui, vou falar o código para vocês, né? Vou falar o código, vou escrever aqui, vou colocar também no chat para todo mundo pegar aí ao mesmo tempo. E aí, quando eu falo o código, eu falo, ah, o código é tal. Aí, vocês vão vir aqui, pronto. Vamos dar o enter, aí vai ter aqui a possibilidade de mintar a gota, pegar aí o mais rápido possível, tá? Então, ó, vamos lá. Vou deixar aqui tudo aqui para vocês. Vou esperar um tempinho para todo mundo puder ouvir, né? Então, ó, vou botar aqui no chat e falar aqui para vocês, colar aqui também, tá? Para ver como é que vocês vão estar pegando aí a gota. Então, a gota, ó, o código da gota vai ser esse aqui, ó. Se preparem, se preparem, vai sair a gotinha, tá? Vai sair a gotinha. Então, bora lá. O pessoal está preparado? Está preparado? Cadê a galera pingando aqui, ó? Pinga, pinga, pinga. Quero ver chovendo no chat. Quero ver chuva no chat. Ah, aqui o L perguntou. É um pop? Cara, acho que a ideia é parecida com um pop, só que assim, é um NFT, que está aqui na rede Polygon. E a ideia dele é unir, principalmente ali, a comunidade com o criador de conteúdo. Através dessa gota, eu tenho a oportunidade de gerar para vocês um benefício através lá da aba de benefícios que tem aqui na plataforma da gota. Eu posso até mostrar aqui, ó, enquanto o pessoal vai dando uma olhada aí. Então, olha aqui, L. Você pode vir aqui, por exemplo, para o benefício. Então, ó, cada criador pode estar escolhendo aqui qual benefício ele pode estar gerando para a sua comunidade. E só pode abrir aqui quem é o holder da gota efetivamente, tá, L. Então, se você não for o holder, você não consegue aqui o benefício, não. Então, só dessa maneira aqui você consegue. Você pode também comprar a gota no mercado secundário, vender, comprar o que você quiser, né? Caso você não queira ela. E se você decidir ficar com ela, você pode estar aqui utilizando o benefício de forma geral. Beleza? Então, é isso. São os NFTs aqui, vão estar, tipo, indo lá, tipo, gratuitamente. Vocês não pagam gas nem nada. Então, quem está pagando gas agora são ali os desenvolvedores do projeto, pô. Os caras, assim, não tem iguais a essa galera aqui, que são ali o João Azinho, o Caio, o Ariel. Cara, só tenho a agradecer demais a eles, João, Ariel, principalmente, pô, tipo, assim, esses caras são surreal. E aí é isso, ó. Aqui, vale grana ou é só for fun mesmo? Então, gente, tem a questão dos benefícios, que aí vai de influenciador para influenciador. E tem gente que gosta de vender no mercado secundário, né? Gosta de vir aqui, ó, no OpenSea. Tá vendo, ó? E gosta de aqui, ó. Tem gente que tá vendendo aqui as nossas por um preço bacana, até. Assim, acho que imagino porque eu já fiz calls fechadas só para quem tinha gota. Eu entrei em call, tirei dúvida da galera, mostrei coisas interessantes. Fiz bastante aqui, principalmente, sobre o airdrop da Arvton, cara, foi legal. Então, ó, das gotas aqui da rádio, eu vou estar dando sempre o meu melhor aí para estar provendo, para estar gerando benefício para vocês de verdade. Mas, enfim, se você não gostar e quiser vender, pô, tipo, vende aí. Com certeza pode ter uma pessoa ou outra que vai querer comprar, tá? É isso daí, ó. Vou só responder a minha dúvida, galera. Então, ó, vamos lá. É, vamos aqui, ó. Então. Ó, que rosasco. Tamo junto, barrosa. Então, ó, deixa eu vir aqui, então, e falar qual o código para vocês, ó. O código é esse aqui, ó. O código é... FBTC27. FBTC27. Dá-lhe? Pou! FBTC27. Bora, quero ver. Então, ó, resgatar. FBTC27? Resgatar. Vamos ver como é que está aqui, ó. Opa, já tem a galera pegando aqui. FBTC27. Eu vou pegar um aqui para a gente também. E a gente sorteia aqui para a galera depois. Uh! Dá-lhe! Ó, o Romulo pegou. Boa, Romulo! Aqui, ó, a galera está pegando. Ainda tem, ainda tem, hein? Sete. Vai, dá-lhe, dá-lhe. Cinco. Agora, está pegando aí. Três. Opa, opa. E acabou. Acabou. Bom demais aí, ó. Parabéns para a galera pela gota. Tamo junto. É... E agora, ó. Para quem não pegou a gota, para quem não pegou a gota, não desanime aí. Não desanime ainda. Que a gente vai fazer aqui o nosso quiz de sempre. Nosso quiz de la massa. Então, ó. Deixa eu ver aqui. Para quem não conhece, né? Tipo, a gente sempre faz o quiz aqui também. Cara, ó. Tenho aqui... A gota dominante aqui, ó. Do Bitcoin dominante, hein? Cara, essa gota aqui ficou muito... Valeia terrestre, cara. Ah, exceção demais, cara. Então, ó. Posso fazer o quiz aqui, ó. Da gota de ontem. Para quem não pegou aí, não teve oportunidade, ó. Se tiver interesse aqui. No Bitcoin dominante caráter. Dessa daqui ficou muito, muito louca, cara. É... Ah, ela está falando que já tem essa. Faz de outra. Cara, deixa eu ver então se eu tenho outra aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho outra aqui, então. Tá. Deixa eu ver. Acho que eu tenho outra Wallach aqui. Deixa eu ver nessa aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho... Júpiter. Cara, acho que essa aqui eu tenho outras gotas também. Deixa eu dar uma olhada. Pô, acho que essa daqui... Pô, acho que essa daqui... Cara, é... Boss da montanha. Vocês são demais, cara. Vocês são demais. Então, peraí, ó. Pô, tem um slip and flip. Cara, eu vou fazer daquela mesmo. Aí depois nas outras eu... É... Depois das outras... Essas aqui eu vou deixar para depois, tá? Hoje eu vou fazer dessa mesmo que eu estava falando, ó. Vou fazer da nossa aqui mesmo, ó. Do Bitcoin Dominante. E aí depois eu tenho outras gotas ali que nas próximas lives eu já... Eu já... Comi o quê? Que é isso, My House? Então, ó. Vou fazer isso. Vou listar essa daqui, então. Vou fazer o sorteio dessa. E na próxima live, acho que eu tenho outras gotas ali. Depois eu pego aqui e sorteio para vocês, tá? Tipo, sem ser as nossas. Mas aí depois eu faço isso daqui. Então, ó. A de hoje vai ser essa daqui. Então, para quem não lembra, para quem não lembra como é, vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta no estilo quiz e colocar aqui no chat. Essa é uma pergunta, assim, de conhecimento gerais. Vocês conseguem achar a resposta pesquisando rápido, caso não conheçam, né? E botam no Google. Ou então, se quiser chutar, chuta para pegar mais rápido aí. Mas detalhe importante. Detalhe importante. Eu sempre, 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 sempre vou levar em consideração a resposta que vier primeiro aqui no chat do YouTube. Esse chat aqui, que eu mostro aqui para vocês, ó. Esse chat aqui é o oficial do YouTube, tá? Que eu pego aqui para colocar aqui na live. Então, sempre vou estar utilizando esse aqui para ver quem... O primeiro pessoa que tiver com a resposta correta, segundo esse chat, vai levar, beleza? Então, entendo que, às vezes, você pode aparecer primeiro aí. Mas, cara, para não ter confusão, eu vou usar isso daqui como nossa métrica, tá? Vai ser isso daqui que eu vou estar fazendo. E aí, você leva para casa aqui, ó, a gota dominante, beleza? Então, ó, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma pergunta. Então, vou lendo aqui nossa gota do Bitcoin dominante. Então, deixa eu dar uma olhada. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pega aqui uma... Pega aqui, ó. Olhos de Tandera. Pergunta da tabuada. Cara, meu Deus do céu, cara. Pergunta de atualidade. Pô, pode ser de atualidade. Deixa eu ver aqui, ó. A raiz quadrada do quarteto da hipotenusa. Essa é boa. Essa é boa. Então, ó. Deixa eu ver aqui. Cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver esse daqui. Cara, esse daqui tá muito viajado. Essa pergunta aqui não dá para ser esse novo. Isso aqui não tem nada a ver. Ah, esse daqui tá fácil. Esse daqui tá fácil demais. Não tem como errar. não tem como errar lá. Não, peraí. Isso aqui tá... Tá erradíssimo. Peraí. Calma aí. Vou pegar aqui nossa pergunta. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cara, tá difícil hoje. Quem descobriu o Osasco? Quem ganhou o BBB 33? Acho que eu tô sabendo. É só pôr de arma. Exatamente. O Palmeiras tem mundial. Capital do Brasil. Osasco. Só pode ser, cara. Só pode ser. Não tem outra... Calma. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Cara, de atualidade... Não tem uma pergunta muito boa não aqui. Peraí. Deixa eu ver algo mais tranquilo aqui. Ó, essa daqui é fácil. Essa daqui é fácil. Peraí. Cara, tá difícil pegar uma pergunta boa hoje. Peraí. Ah, já sei. Já sei. Já sei. Essa daqui, ó. Bora. Bora, tá? Ó, se prepara. Vou jogar no chat. Vou jogar no chat. Quem acertar aí, já foi, hein? Já foi, já foi. Então, se prepara, se prepara, se prepara. Se prepara. Onde irá ocorrer as Olimpíadas de verão de 2028? Onde... Qual o nome? Quero saber o nome aí. Onde é que vai ocorrer as Olimpíadas de verão de 2028? Dá-lhe Google. França, não... Vamos ver, vamos ver. Opa! Acho que já tem aqui o vencedor. Calma. Ó, aqui, ó. Aqui no chat, ó. Cara, ninguém acertou, né, cara? Cadê o Osasco, cara? Obviamente, é em Osasco. Aqui no... Só podia ser em Moçambique. Então, ó. Pessoal, vamos ver aqui. Voltar aqui no chat pra ver quem foi o vencedor. Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Ó, então, pessoal. A resposta que eu achei aqui pesquisando foi em Los Angeles, tá? Seria Los Angeles. E... E aí, ó. O primeiro aqui que respondeu Los Angeles foi o Zeite. Zeite, então, a gota é tua, tá, cara? A gota é tua aqui, ó. Los Angeles. Foi o primeiro que apareceu aqui. E... Então, ó. Zeite. Manda tua... Tô wallet lá no Telegram. E... E aí a gente... Eu te passo lá a gota, tá? Já te passo lá pra sua carteira. Então, ó. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Pô, vai, Robs. Eu vi agora, cara. Tamo junto. Ó, vai, Robs. Vendo a live ali de quebrada, ó. Zeite. Então, ó. Tu aí, tá? É aqui, ó. Los Angeles do CLI 2028. Exatamente. Exatamente. Mas é isso aí mesmo. Então, Zeite. Manda... Vai lá no Telegram, cara. Manda lá a tua wallet que eu já te passo aqui a gota, tá? Tamo junto. Cara, ó. A Dani falou algo aqui, ó. Tem vídeo como enviar a gota pra metamask. Dani, eu vou fazer esse vídeo aí. Como eu só uso o wallet, eu não sei fazer isso. A verdade é essa. Mas eu vou descobrir e vou fazer um vídeo pra ajudar a galera, então. Eu sei que tem um pessoal que usa o e-mail pra pegar, né? Então, eu vou fazer isso daí. Beleza? Vou fazer isso daí pra ajudar o pessoal. Então, muita gente faz isso aí. Então, de fato, eu vou fazer isso aí. Aqui, ó. Fala, Périx. Chegou na hora do amém, Périx. Tamo terminando aqui já. Chegando a pegar o match, deixando meu like. Tamo junto. Obrigado pelo apoio de sempre, tá, Périx? Vamos pra cima aqui, ó. Uma pergunta mesmo. Ronaldo, fogo no chat. Bora, Everton. Então, ó. Zeite, agradecendo aí pela vitória. Zeite, você manda uma mensagem aqui no Telegram? Que aí eu te passo aqui a gota, beleza? Você entrou lá? Tipo, entra lá e me manda uma mensagem, Zeite. Que aí eu... Eu já mando aqui agora. Beleza, tô entrando lá. Cara, entra lá, me manda uma mensagem. Como que você vai entrar, cara? Porque aí eu já te identifico aqui. Tipo, não sei qual seria teu nome lá no Telegram. Só pra saber quem eu procuro. Aqui é o A-S-J-H-D-D-U. Que a importância de coleção tá aumentando. Tamo junto, Edson. Vamos pra cima. Dani, live top. Rogério, parabéns. Dani, muito obrigado. Obrigado de coração mesmo. Tamo junto. Que tava estudando. Pô, tá certíssimo, Périx. Pra cima, cara. Tá corretíssimo. Cara, Zeite. Ô, Zeite, é esse aí, Zeite? A-S-J-H-D-D-U. E Dani, valeu, obrigada. Pô, tipo, nada. Eu vou fazer isso aí que acho que tem muita gente aí que, de fato. Aqui, ó. Já apareceu aqui, ó. Então, Zeite, vou te mandar aqui agora. Só mandar aqui a Wallet. E aí eu já te passo, tá? Pessoal, queria agradecer de coração pra todo mundo aí que compareceu. Ajudou aqui a live. Veio, deu like, se inscreveu. Obrigado de verdade, gente. Obrigado, tipo, pra mim faz... É o que faz sentido. Tô lá aqui sempre com vocês. Só tenho a agradecer aí de coração, tá? Então, vou partindo aqui por agora. Pô, sempre muito bom fazer live aqui com vocês, de verdade mesmo. Então, na próxima a gente se encontra amanhã. Tô aí de novo vendo o pool, vendo o que a gente pode estar fazendo. Trazendo conteúdo bacana aqui pra vocês, tá? Então, ó. Só tenho a agradecer. De verdade mesmo. Até a próxima. Valeu, falou e tamo junto. Vamos lá. Ó, vou indo aqui. Bom descanso, galera. Valeu. É nóis. Bom descanso, galera. E aí, ó.